Fala pessoal, Rodrigo aqui do canal Aprendendo Sites. E nessa aula completa, eu vou te ensinar todo o passo a passo de como criar uma loja virtual da forma mais profissional possível, sem limitações e do seu jeito. Para isso, nós vamos utilizar o WordPress, o WooCommerce e o Elementor. E mesmo que você não tenha muito conhecimento no assunto, pode ficar tranquilo, pois eu vou ensinar tudo do absoluto zero. Esse vídeo vai ser praticamente um curso gratuito. E antes de mais nada, eu só peço que você não esqueça de deixar o like nesse vídeo e também de se inscrever no canal, pois assim você retribui esse conteúdo gratuito aqui no YouTube. Beleza? Sem muita enrolação, vamos lá então. Beleza pessoal, vamos lá então. Estou aqui na tela do meu computador. E antes de mais nada, eu separei algumas observações importantes aqui para a nossa aula. E eu peço que você não pule essa parte, porque é muito importante para você entender o que exatamente eu vou te ensinar, como que vai funcionar aqui toda a nossa aula, enfim, todo o nosso passo a passo de como criar uma loja virtual, beleza? Então, minha primeira observação aqui é que você não precisa ter experiência para seguir este tutorial. E se for necessário, veja a aula mais de uma vez, ok? Então assim, se você for total iniciante, se você nunca criou uma loja virtual antes, se você nunca criou um site antes, você não tem conhecimento ali sobre as ferramentas, sobre como que funciona o processo, pode ficar bem tranquilo, porque vai ser uma aula bem passo a passo, bem detalhada. Eu garanto que vai ser de fácil entendimento para qualquer pessoa, beleza? Inclusive, uma coisa que eu recomendo você fazer é sempre ver a aula mais de uma vez, né? Então veja a aula agora do início ao fim, né? Eu sei que vai dar uma aula aí um pouco comprida, né? Com algumas horas de duração, mas enfim, é conteúdo de curso pago, né? O que eu estou ensinando aqui. Então veja a aula aí do início ao fim, para você se familiarizar com as ferramentas e para você entender o que eu vou fazer em cada etapa, beleza? E daí depois sim, veja a aula pela segunda vez e daí vai dando pausa ali no vídeo e vai fazendo aí no seu computador, beleza? Segunda observação aqui é que todos os tópicos da aula estão detalhados na descrição do vídeo, beleza? Então aqui é só você acessar a descrição do vídeo, vai ter todos os tópicos, vai ter ali a introdução. Aí eu vou instalar WordPress, vou fazer configurações, vou instalar o Commerce. Lá no Commerce a gente vai cadastrar métodos de entrega para a nossa loja virtual, a gente vai cadastrar métodos de pagamento, a gente vai cadastrar os produtos, a gente vai personalizar página por página, vai ser uma loja virtual totalmente profissional, sem limitações, sem limitações de produtos. Então o que eu vou te ensinar nessa aula realmente é, enfim, o mais profissional possível de uma loja virtual que você vai conseguir fazer, beleza? Terceiro aqui, né? Todo o conteúdo da nossa loja virtual, ele é fictício, de modo que ele pode ser adaptado de acordo com a sua ideia, tá? Então o que acontece? Aqui no meu caso, eu vou criar uma loja virtual aqui para o nicho aí de eletrônicos, enfim, de games e computadores, porém é só um nicho, né, que eu escolhi para mim criar a loja virtual. Se você quer criar uma loja virtual, por exemplo aí, sei lá, de roupas, uma loja virtual de móveis, uma loja virtual de calçados, de... Enfim, do que você quiser você vai conseguir criar, beleza? A lógica é a mesma, tá? Então você pode adaptar aqui de acordo com a tua ideia, tá? Inclusive, aqui no meu computador, eu já separei todas as imagens que eu vou utilizar na loja virtual, então são todas imagens aqui de produtos aí que eu vou usar só como exemplo mesmo, né? Separei o logotipo aqui, separei os banners, enfim. No decorrer da aula aí, eu vou te dar toda a instrução aí do tamanho certo das imagens, dos banners, do logotipo, enfim, para você fazer algo do zero mesmo, beleza? Também os textos, eu gerei aqui com inteligência artificial, tá? Então eu vim aqui no chat GPT, caso você não conheça aí, é só acessar aí chatgpt.com, né? E você vai cair nesse chatezinho aqui, enfim, você faz login aí. E aqui você pede, então, para a inteligência artificial gerar os textos para você, né? Então eu coloquei aqui, ó, me gere a headline e a descrição para o início de um site de loja de games e computadores. Tá? E aqui, então, a inteligência artificial me gerou, ó, equipamentos de ponta para gamers apaixonados. Descubra uma seleção incrível. Enfim, gerou toda a descrição. Pedir para gerar a descrição aqui de um produto, tá? Então os textos que eu vou utilizar, eles são todos textos também aí gerados com inteligência artificial. Aí é só como exemplo, tá? Então, tanto aí as imagens da sua loja virtual, quanto os seus textos, quanto as suas cores aí que você vai utilizar, fica tudo ao seu critério, beleza? Você assistindo essa aula aqui do início ao fim, você com certeza vai aprender a criar qualquer loja virtual, ok? Quarta observação aqui, siga o passo a passo exatamente como eu mostro. E, pessoal, eu falo isso porque tem muita gente aqui no canal que segue o passo a passo diferente, tá? Então, às vezes a pessoa começa a ver o vídeo e ela pula lá para a metade do vídeo e daí lá ela vê que deu alguma coisa errada, tá? Então, siga exatamente como eu mostro desde o início, todo o passo a passo certinho, que não tem erro, beleza? E a minha quinta e última observação aqui é que o único custo que teremos será de hospedagem e também de Elementor Pro, tá? Eu já adianto que esses custos aqui que a gente vai ter, eles são custos básicos e custos baixíssimos aí, enfim, acessíveis para qualquer pessoa que quer ter uma loja virtual, beleza? Eu coloquei um parênteses aqui também, ó, domínio, WordPress e o e-commerce serão gratuitos, tá? E caso você seja total iniciante e você está perdido nesses termos, eu pedi aqui para o chat GPT fazer um resuminho, tá? Então, olha só, domínio, o domínio ele vai ser o endereço do seu site na internet, exemplo, www.seusite.com. Então, eu vou te ensinar como ter um domínio aí gratuito e personalizado com o nome da sua loja, enfim, o nome da sua empresa, o nome que você quiser, beleza? Hospedagem, hospedagem é o espaço e um servidor que armazena os arquivos do seu site, tornando-o acessível online, então a hospedagem é o local na internet, aonde a sua loja virtual ou o seu site, ou o seu blog, ou a sua landing page, ou a sua página, enfim, qualquer projeto sempre vai precisar de uma hospedagem para ficar online, né? Para as pessoas conseguirem acessar, então eu vou te ensinar como fazer a configuração de uma hospedagem aí super rápida e ao mesmo tempo barata, beleza? WordPress, então, WordPress é uma plataforma de criação de sites usada para gerenciar conteúdo e personalizar o design. Então, basicamente, a gente vai ter um domínio, esse domínio ele vai estar dentro de uma hospedagem aqui, olha, ele vai estar conectado com a hospedagem. Na hospedagem, a gente vai instalar WordPress, que é uma plataforma de criação de sites e um detalhe que o WordPress é mais voltado, assim, para site institucional, para blog, porém, aí que entra a sacada, a gente vai instalar o e-commerce dentro do WordPress e o e-commerce é um plugin dentro do WordPress que vai transformar o WordPress em uma loja virtual, tá? Então, ele vai dar toda a estrutura pronta já para a gente criar a nossa loja virtual, a gente vai conseguir cadastrar, como eu falei ali, produtos ilimitados, produtos simples, produtos variáveis, a gente vai conseguir, enfim, fazer uma série de configurações dentro do e-commerce, tá? Uma loja virtual completa, beleza? E entra aqui, por último, o Elementor, que também é outro plugin que a gente vai instalar e o Elementor, basicamente, a gente vai utilizar aí para personalizar as páginas, tá? Então, a página inicial aí da nossa loja virtual, a gente vai personalizar com o Elementor, a página de produtos, enfim, a página aí de checkout, todas as páginas da nossa loja virtual vão ser personalizadas com o Elementor e tudo isso sem utilizar nada de programação, sem utilizar nenhuma linha de código, tá? Por isso que eu falei que esse tutorial, ele vai ser de fácil entendimento para todo mundo, beleza? Também, se você ficar alguma dúvida aqui quanto a esses termos e tal, você pode estar deixando aí, enfim, nos comentários aí, comentando, que eu sempre tento responder todo mundo, beleza? Basicamente, essas seriam nossas observações. E agora, então, a gente vai para o primeiro passo aqui, importante da nossa aula, que é domínio e hospedagem, tá? Então, na sequência, eu vou te ensinar como configurar domínio e hospedagem e daí a gente vai seguir com o passo a passo, né? Como eu falei, os tópicos da aula estão detalhados na descrição do vídeo, ok? Vamos lá, então. Bom, nesse momento, então, eu peço que você clique no primeiro link da descrição desse vídeo e você vai cair nesse site aqui. Esse aqui é o site da HostGator e, como eu falei, a gente vai precisar ali de domínio, hospedagem, do WordPress, enfim, de todas as ferramentas. E, através da HostGator aqui, você vai conseguir ter tudo isso aí com poucos cliques e de uma forma bem simples, beleza? Então, você pode estar acessando o link aqui, vindo mais para baixo. Lembrando que, através desse meu link, também você vai garantir o máximo de desconto possível, tá? E também, se você adquire hospedagem através do meu link, você ajuda o canal a crescer cada vez mais, beleza? Então, aqui eles têm vários planos de hospedagem aqui, né? Tem o plano Start, plano P, plano M, plano Turbo. Se você acessar esse site aqui no futuro, né? Pode ser que esteja um pouco diferente, mas, no geral, é isso, tá? Eles vão ter aqui os planos de hospedagem, beleza? Qual que é a diferença entre esses planos? O plano Start e o plano P é para você que quer hospedar apenas um domínio, ou seja, www.sualojavirtual.com, tá? Você tem só um domínio aí. O plano M e o plano Turbo, eles já são recomendados para quem quer hospedar mais de um domínio, tá? Inclusive, se você tem projeto de criar mais sites, de, enfim, fazer mais lojas virtuais no futuro, eu já recomendo que você contrate aqui o plano M e o plano Turbo, porque daí você consegue hospedar vários domínios, tá? Você consegue ter lá sualojavirtual.com, seu site.com, seu blog.com, sua página.com, beleza? E se aprofundando um pouco mais aqui, o plano Turbo, ele tem mais performance, tá? Então, se você vai fazer uma loja virtual, por exemplo, e você vai anunciar bastante essa loja virtual, enfim, essa loja virtual vai receber bastante acessos, eu recomendo também você contratar o plano Turbo, porque assim você vai ter mais performance, mais desempenho, beleza? Ainda aqui no site da HostGator, só vou vir mais para baixo aqui, você pode estar lendo aqui todas as informações, enfim, para você entender melhor como que funciona, né? Eles têm e-mail profissional gratuito também, né? Então, muito importante você ter um e-mail personalizado, né? Você consegue criar facilmente ali no portal do cliente, tá? Tem mais algumas informações aqui, umas explicações, depoimentos, tem um comparativo aqui, porque que vale a pena contratar a HostGator, vindo mais embaixo aqui. Uma coisa muito legal também da HostGator é a questão do suporte, então se você tiver qualquer probleminha, você entra ali no chat online do portal do cliente, e, enfim, tem pessoas reais ali trabalhando 24 horas por dia para resolver os seus problemas, enfim, tirar as suas dúvidas, então isso é muito bom, beleza? Eu vou vir até em cima aqui. Nesse exemplo, eu vou contratar o plano M, tá? Que é o recomendado aqui, mas você pode contratar qualquer um aqui. Lembrando que aqui no plano Start, né? Você vai ganhar um domínio, só que ele é a extensão .online, tá? Então seria assim, sua loja virtual .online, tá? Já aqui nos outros, seria o domínio .com, né? Que, enfim, o domínio .com é o mais utilizado no mundo, tá? Que é o domínio internacional e mais usado. Então eu recomendaria, pelo menos, a partir aqui do plano P em diante, tá? Mas se você quiser o Start, também vai suprir a sua necessidade tranquilamente, ok? Vou clicar aqui em começar agora, então, no plano M. Próxima etapa aqui, você vai escolher o ciclo de pagamento. Aqui é bem auto-explicativo, um mês, seis meses, um ano e três anos. Então se você escolher, por exemplo, três anos, você só vai pagar a hospedagem agora e você só vai voltar a pagar daqui a três anos, ok? Detalhe que aqui, um ano, você vai ganhar também o domínio grátis e três anos também. Então eu recomendo que você marque um ano ou três anos, tá? Seis meses, aqui em um mês, você não tem o domínio grátis. Então você teria que contratar o domínio separado e acaba que não compensa tanto, ok? Vou deixar selecionado aqui, por exemplo, um ano e você seleciona, enfim, o que fizer sentido para você, beleza? Vou clicar aqui em continuar para o carrinho. Essa próxima etapa aqui é bem importante, tá? Você vai vir aqui e você vai registrar o seu novo domínio. Então eu vou vir aqui e eu vou colocar, por exemplo, loja do Rodrigo, tá? Vamos supor que eu queira registrar esse domínio aqui, www.lojadorodrigo.com.br. Aqui eu vou deixar a extensão .com, mas eu posso colocar .com.br também. Vou deixar .com aqui, vou clicar na lupinha. Nesse momento o sistema vai buscar se esse domínio aqui está disponível para você registrar. Então esse domínio aqui estaria disponível. Vou clicar aqui em adicionar e você repete esse mesmo processo. Você vai colocar o seu domínio que você quer ganhar grátis, que ele vai ser gratuito, e você clica ali para ver se ele está disponível e daí você adiciona esse domínio, beleza? Lembrando que não pode existir dois domínios iguais, né? Então, por exemplo, se já existisse aqui uma loja do Rodrigo.com, eu não conseguiria registrar, ok? Tem a proteção de domínio aqui para, enfim, ninguém ter acesso aos seus dados, tá? Se você quiser, você deixa ativado, se não, você deixa desativado, fica ao seu critério. Eu recomendo deixar ativado, ok? Aqui vai ter as informações do seu plano, aqui o e-mail. Vindo para baixo, você tem direito a contratar mais alguns serviços aqui, e daí você, enfim, você lê aí, você vê se faz sentido para você, para o seu negócio, para o seu bolso, beleza? Mas basicamente seria isso aqui. A gente tem a hospedagem e a gente tem o nosso domínio. Vou clicar aqui em continuar para identificação. Nessa próxima etapa, então, não tem muito mistério, tá? Você vai criar uma conta aqui na HostGator. Então, você vai colocar um e-mail, uma senha. Aqui você pode estar lendo os termos de renovação, termos de serviço, política de cancelamento, né? E criando a conta, tá? Também eles vão pedir aí os seus dados, né? Como CPF, seu endereço, enfim, isso aí é padrão para qualquer serviço, né? E daí você vai fazer o pagamento, que é aqui nessa etapa 3, né? Então, ali você pode pagar via cartão, boleto, PayPal, enfim. Você escolhe ali qual método de pagamento você quer fazer, né? Eu recomendo colocar, se tiver disponível o Pix ou cartão de crédito, porque assim vai liberar na hora, tá? Se você paga via boleto, aí geralmente pode demorar de 2 a 3 dias aí para liberar o acesso. E aqui na etapa 4, então, vai ser a confirmação. Daí no e-mail aqui que você cadastrar, aí na sua caixa de entrada, você vai estar recebendo várias mensagens, vários e-mails dizendo que deu certo, dando as boas-vindas, dando, enfim, todas as informações de acesso à hospedagem, beleza? Feito isso, você pode vir aqui no site principal da HostGator, hostgator.com.br. Você pode ver que aqui o desconto está menor do que estava lá através do meu link, né? Então, como eu falei, independente da época, através do meu link você sempre vai ter o máximo de desconto possível. Você vem aqui no portal HostGator, aqui no portal do cliente, aí você vai fazer login aqui com seu usuário e senha, vai clicar em não sou um robô e vai clicar em entrar. E daí você vai cair aqui no portal do cliente. Nesse meu caso, eu vou criar aqui a nossa loja virtual nesse domínio aqui, canalaprendendosites.com, beleza? Esse aqui é um domínio que eu uso para sempre estar criando sites aqui das aulas do canal, ok? Então, através aqui do portal do cliente, você consegue estar explorando aqui, ó, e-mails, domínios, hospedagens, enfim, tem várias informações aqui, você consegue estar se familiarizando mais aqui. Aqui tem essa guia de faturas e assinaturas, suporte, tem o chatzinho aqui, né? Então, aqui não tem muito mistério, é uma interface bem fácil aqui de você mexer, né? E um detalhe bem importante é que recentemente a HostGator lançou uma novidade, que é justamente essa aqui, ó, desde seu site mais rápido e seguro com a CDN da Cloudflare, né? Como que funciona, então? Aqui dentro da HostGator, você consegue ativar a CDN no seu domínio com apenas um clique, tá? E o que seria essa CDN? Seria um serviço aí para deixar o teu site muito mais rápido, tá? Então, é um grande diferencial aí que a HostGator lançou recentemente, inclusive aqui no canal tem um vídeo específico sobre isso, eu vou estar deixando no card do vídeo nesse momento, você pode estar conferindo depois, ok? Mas basicamente como que funciona? Você vai vir aqui em desempenho de sites, e aqui vai ter essa opçãozinha, ó, ativar CDN, você vai marcar como ativo e o teu domínio aí, enfim, o teu site já vai ficar muito mais rápido e também seguro, ok? Nesse caso, eu vou deixar para fazer isso aqui depois aí, enfim, que estiver com a minha loja virtual pronta, mas fica ao seu critério também, se você quiser fazer antes, eu vou deixar para fazer depois, porque eu acho que fica mais fácil, né, sempre criar o site primeiro e deixar para otimizar depois, ok? Mas fica essa recomendação, então não esquece aí de ativar a CDN, ok? Voltando aqui, ó, para sites, ó, fechar aqui, está aqui o meu domínio principal, né? Então você vai vir aqui em cPanel, tá? Procura aqui pela opção de cPanel e clica aqui no cPanel, e você vai estar caindo aqui no cPanel. O que seria o cPanel? O cPanel é um software de gestão de hospedagem, tá? Tem várias informações aqui, enfim, não precisa você ficar assustado com tudo isso, tá? Você vai vir até o final aqui e você vai encontrar por essa opção aqui, ó, WordPress. Aqui tem várias ferramentas, né? A gente vai utilizar o WordPress, que é, enfim, a plataforma mais usada do mundo, tá? Vou clicar aqui em Instale Agora. E beleza, nesse momento a gente já tem um domínio, a gente já tem uma hospedagem, e a gente vai instalar o WordPress dentro dessa hospedagem, né? E depois que a gente instalar o WordPress, a gente vai seguir aqui com o passo a passo lá dentro do WordPress, beleza? Então aqui, ó, a primeira configuração importante aqui que a gente vai fazer é sempre deixar selecionado o nosso domínio. No meu caso aqui, canalaprendentosites.com. Bom, se eu tivesse mais domínios aqui na minha hospedagem, né? Que, no caso, eu tô usando o plano M, eu poderia ter vários domínios. Aqui iria aparecer todos os domínios, beleza? O resto aqui, ó, você pode deixar tudo padrão, tá? HTTPS, diretório vazio. E aqui é a última versão do WordPress. Então, o WordPress aí, de tempo em tempo, tá se atualizando, né? Você sempre vai deixar a última versão aqui, ok? Detalhe bem importante que se você acabou de registrar o domínio há poucos minutos atrás e você vai fazer esse processo, aqui, ó, vai dar uma mensagenzinha dizendo que não foi encontrado um certificado SSL. Isso é normal, pessoal. Isso acontece porque quando você registra um domínio, geralmente ele demora algumas horas para propagar na internet, ou seja, para ficar online, tá? Então aqui você pode deixar selecionado HTTPS e se porventura aparecer qualquer probleminha aí, qualquer mensagem, pode ignorar essa mensagem e continuar aqui com o passo a passo igual eu tô fazendo, tá? Nome do site, vamos colocar aqui um nome, então, loja do Rodrigo, só para ilustrar mesmo, tá? Aqui é a descrição do site, você vai colocar uma rápida descrição, colocar aqui só como exemplo mesmo, produtos originais, enfim, coloque o que faz sentido para você, tá? Mas é um breve nome e uma breve descrição. Aqui essa parte de conta do administrador é muito importante, tá? O que acontece aqui, então? Você vai definir um usuário para você acessar o WordPress. No caso aqui eu vou colocar o meu nome, ó, Rodrigo. Aqui a senha, você vai definir uma senha. Eu recomendo que aqui você coloque alguma senha sua aí que você utilize no seu dia a dia, enfim, alguma senha que você vai lembrar, né, para não acontecer de você esquecer aqui dessa senha que eles geram automaticamente, tá? Nesse caso aqui eu vou esconder essa senha e vou gerar aqui uma nova senha. Beleza, tá gerada aqui uma nova senha. Não vou salvar porque é só para aula, né, então não vou precisar usar depois. E aqui em e-mail do administrador já vai vir por padrão aqui, ó, admin, arroba o seu domínio. Aqui eu recomendo que você substitua também por um e-mail, talvez do Gmail, do Tlook, enfim, um e-mail que você tenha fácil acesso porque caso você vire a esquecer da senha, você consegue recuperar facilmente a senha através desse e-mail, beleza? E também através desse e-mail ali depois na nossa loja virtual que você vai estar recebendo ali os pedidos, os e-mails, enfim, tudo que você precisa para a sua loja virtual, ok? Vindo mais para baixo aqui, vou escolher o idioma. Aqui ele já vem por padrão português e Portugal. Vou colocar português brasileiro, mas enfim, se você quiser deixar inglês ou outro idioma aí, você pode deixar. Essas opções aqui, ó, de plugins, eu vou deixar todas elas desativadas, tá? Também recomendo que você faça isso porque eu gosto de ativar lá no painel do WordPress depois. Vou vir mais embaixo. E beleza, vamos instalar o WordPress no nosso domínio. Vou clicar aqui em instalar. O processo de instalação aqui, pessoal, é bem rapidinho, tá? É alguns segundos, então vamos aguardar. Beleza, ferramenta instalada com sucesso. Daí nesse momento você vai pegar esse segundo link aqui, ó. Pode ver então que no meu caso aqui, só aumentar um pouquinho, é o HTTPS, né, que vai ser padrão aqui, né? Lembrando que para acessar o site não vai ser preciso digitar ali HTTPS, tá? Isso aqui é só o que vai aparecer no navegador, né? No caso, para acessar o meu site que seria só canalaprendandosite.com, beleza? Só isso. Então vai ter o seu domínio e esse sufixo aqui, ó, barra wp-admin, tá? E muita atenção a esse link. Então você pega esse segundo link aqui e você adiciona os favoritos ou você salva em algum lugar, porque sempre vai ser através desse link que você vai acessar o WordPress. Olha só, vou pegar isso aqui, eu vou copiar, eu vou abrir aqui numa guia anônima, eu vou colar só para mostrar para você como que apareceria, tá? Ó, aqui apareceu um painelzinho de login, tá? Então nesse painel aqui, seria o login do WordPress. Então aqui eu colocaria meu nome de usuário, né, que é Rodrigo, a minha senha que eu gerei lá e eu clicaria em acessar. Nesse caso aqui, como a gente já está aqui no cPanel, aqui aberto, né? Se você clicar aqui, ele vai direcionar para o painel do WordPress. Ó, então vou clicar aqui. E aqui, beleza, já abriu o painel do WordPress. Lembrando que nesse momento aqui, em alguns casos, acontece da pessoa clicar aqui e dar um erro, tá? Dar uma mensagem de erro. Isso é normal, porque como eu falei, o domínio ainda pode estar propagando, tá? Então, se der uma mensagenzinha de erro, eu recomendo você aguardar aí um tempo, né? E depois tentar novamente, que com certeza vai dar certo, tá, pessoal? Não tem muito mistério, ok? Deixa eu só aumentar esse zoom aqui, assim que daí fica melhor para a gente trabalhar, beleza? Aqui no painel do WordPress, então, eu vou fazer algumas configurações iniciais aqui, tá? A primeira coisa, eu vou vir aqui em plugins, plugins instalados. Eu vou excluir todos esses plugins aqui. Vou desativar esse plugin aqui. Beleza, está desativando. Vou selecionar todos aqui, ações em massa, excluir, aplicar, ok? E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero te ensinar do zero, tá? Vou atualizar aqui, ó, não tem nenhum plugin. Posso vir aqui também em posts, todos os posts. Tem um postzinho padrão aqui que eu vou excluir também. Aqui em páginas, todas as páginas. Olha, já vem com algumas páginas aqui. Eu vou excluir isso aqui também. Enfim, vou limpar aqui para ficar tudo zeradinho para a gente fazer realmente do zero, tá? Aqui vou vir em configurações, links permanentes. Aqui eu vou colocar nome do post e eu vou salvar. As alterações, ok? Vamos voltar aqui para o painel. Então, está aqui o nosso painel do WordPress. E antes que eu me esqueça também, você vai vir aqui em configurações, geral. Você vai encontrar essa opção aqui embaixo, ó, de cache level. Você vai deixar isso aqui desativado, beleza? Porque isso aqui vai permitir aí que a gente faça as alterações do nosso site e elas apareçam, né? Então, se às vezes está ativado aqui, acontece de você fazer alteração aí na sua loja virtual, no seu site, e você atualizar a página lá e ainda não aparecer, tá? Porque o cache é feito para, enfim, deixar aí o teu site mais rápido, tá? Então, essa opção de cache aqui, eu recomendo você desativar ela, né? E depois, quando a sua loja virtual estiver pronta, aí você vem aqui e você ativa essa opção aqui, tá? Então, eu vou deixar off e vou salvar as alterações, ok? Vou voltar aqui no início, então, né? Só para você entender, então, eu vou vir aqui em visitar site. Ó, e nesse momento, o nosso site, ele está desse jeito assim, tá? Tem alguns textos fictícios, algumas imagens fictícias. Isso aqui se dá ao tema do site, tá? Então, eu vou vir aqui no painel do WordPress, aparência, temas, tá? WordPress, por padrão, ele já vem com alguns temas aqui pré-instalados. Ó, eu vou vir nesse outro aqui, por exemplo, vou ativar visitar site. Ó, pode ver que mudou a aparência, tá? Nesse caso aqui, vamos vir de novo, vou vir aqui em adicionar novo e eu vou instalar esse tema aqui, Hello Elementor, tá? Porque como a gente vai construir o nosso, enfim, a nossa loja virtual com o Elementor, a gente também vai utilizar o tema feito pelo Elementor, tá? Então, se não aparecer aqui, você vem aqui e pesquisa aqui pelo nome do tema. Vou clicar em ativar. Ó, o tema, ele está ativo. Vou clicar aqui em visitar site. Ó, nesse momento, o nosso site, enfim, a nossa loja virtual está sim, totalmente em branco, beleza? Voltando aqui, esses outros temas, você pode estar excluindo, todos eles, porque a gente não vai precisar, ok? Aqui vou excluir, vou dar um ok. Beleza, a gente tem o tema Hello Elementor. Quando você instalar aqui o tema do Elementor, vai aparecer esse botãozinho aqui para você instalar o Elementor, tá? Então, você clica aqui nesse botãozinho para você fazer a instalação do Elementor. Caso não aparecer esse botãozinho aqui, você vem em plugins, adicionar plugin, e aqui pesquisa por Elementor, desse jeito assim. Ó, daí você pode estar instalando o Elementor por aqui ou por aqui, beleza? Vou instalar por aqui, ó, caso não apareça, né? A instalação aqui é bem rapidinha, eu vou clicar em ativar. Beleza, se abrir alguma janelinha aqui, você pode estar clicando no X para fechar, beleza? Porque geralmente quando você instala o Elementor, ele vai abrir alguma janelinha ali para você criar uma conta e tal, mas não precisa fazer nada, beleza? É só seguir o passo a passo aqui, igual eu estou mostrando, ok? Agora, então, vamos ativar aqui o Elementor Pro, né? Só para você entender melhor, quando você instala aqui o Elementor, ó, tem essa opçãozinha Elementor aqui. Aqui em modelos, a gente tem o construtor de tema, tá? É nesse construtor de tema que a gente vai criar grande parte da nossa loja virtual. Vou clicar aqui, por exemplo. Ó, então aqui a gente consegue criar o cabeçalho, o rodapé, as páginas, né? No caso aqui, os produtos. Enfim, a gente consegue criar tudo aqui pelo Elementor Pro. Ó, e aqui está bloqueado, tá? E daí pede para a gente atualizar, beleza? Para você adquirir o Elementor Pro, eu vou estar deixando na descrição do vídeo, aqui o link da Full. A Full é uma empresa que facilita o acesso a plugins e temas premium para a WordPress. E aqui você consegue adquirir o Elementor Pro por um preço muito barato. E detalhe que é o Elementor Pro original, tá? Então, eu vou vir mais embaixo aqui. Ó, você vai vir aqui, você vai deixar selecionada a opção Elementor. E aqui você vai escolher, então, para um site. A gente aqui já vai suprir a tua necessidade, beleza? Só para deixar bem claro que qual é que é a dinâmica. O Elementor Pro, ele é vendido em dólar, né? Direto lá do site oficial, tá? E uma licença aí custa, se eu não me engano, aí 49 dólares. Algo desse tipo, que dá mais ou menos uns 300 reais, tá? Porém, o pessoal aqui da Full, eles compram um pacote com mil licenças, né? Que sai muito mais barato. E deles revendem aqui as licenças originais aqui para os clientes aqui da Full, tá? Então, é tudo 100% original. Tudo bem tranquilo, beleza? Se você tiver qualquer dúvida também referente a esse processo, você pode chamar eles aqui no WhatsApp, que eles têm um excelente suporte, ok? Eu vou clicar aqui em comprar agora. E aqui, então, você vai fazer uma compra aqui normalmente, tá? Vou vir aqui em finalizar compra. Nesse momento aqui, você vai colocar os seus dados aqui de contato. Vai preencher aqui a etapa 2. E na etapa 3, você vai fazer o pagamento, beleza? É bem tranquilo de fazer esse processo. Feito isso, você ter feito a compra, aí recomendo você fazer via Pix ou cartão de crédito, porque daí já libera na hora, tá? Você pode estar voltando aqui para o site principal aqui da Full, né? Lembrando que você vai receber também vários e-mails aí na sua, enfim, caixa de entrada, tá? Dizendo que deu tudo certo. Você vem aqui em acessar meu painel. Isso depois que você fazer a compra, beleza? Aqui no painel, você vai colocar o seu endereço de e-mail ali, então, que você cadastrou. A sua senha e você vai clicar em acessar. E beleza, vai estar abrindo esse painel aqui. Deixa eu só fechar. Bom, basicamente aqui mostra, então, ó, que eu comprei, né? Uma licença do Elementor Pro, porém, ainda eu não utilizei ela, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos aumentar esse zoom. A gente vai vir aqui em conectar site, ó. Então, você clica aqui ou aqui, conectar site. Aqui, você vai colocar a URL do seu site, ou seja, o link do seu site. Então, eu vou vir aqui. O link do meu site é aqui, ó. CanalAprendendoSites.com. Vou dar um Ctrl-C aqui no meu teclado. Vou voltar aqui. Vou dar um Ctrl-V. Desse jeito assim. E a URL de login ao painel administrativo. Então, você vai dar mais um Ctrl-V aqui. E você vai colocar o WP Admin. WP Admin desse jeito assim, né? Igual eu tinha mostrado antes ali na parte de como acessar WordPress. Você sempre vai acessar o WordPress com o seu domínio, barra WP tracinho Admin. Você vai clicar aqui que concorda com os termos de uso da Full. Só que é bem tranquilo, tá, pessoal? E vou clicar aqui em conectar site. Vai aparecer essa telinha aqui. Eu vou dar um OK. Nesse momento, olha só. É importante que você esteja logado aí no seu WordPress, no mesmo navegador. Porque daí vai abrir aqui o painel já do WordPress, né? E você clica em sim. Eu aprovo esta conexão. E beleza. Vai direcionar aqui, dizendo que deu tudo certo. Lembrando, mais uma vez, que se você tiver qualquer dúvida ou erro aqui nesse processo, eles mesmos aqui fornecem, enfim, uns tutoriais mais completos aqui. E também tem o suporte via WhatsApp. Então, é bem tranquilo, tá, pessoal? Agora, a gente já tem, então, um site conectado aqui na Full. Agora, nós vamos ativar, então, o nosso plugin, que é o Elementor Pro. Então, você vem aqui em ativar plugin. Está aqui o Elementor Pro. Prosseguir. Prosseguir. E solicitar ativação. Agora, é só aguardar alguns instantes, né? Que a ativação vai ser feita automaticamente. E o nosso Elementor, enfim, o nosso WordPress, ele vai ser conectado lá direto com o site oficial do Elementor, tá? E beleza. Eu aguardei aqui. Eu acho que foi um minuto, dois minutos, né? E deu aqui, então, que o plugin foi instalado com sucesso. Eu vou clicar aqui em fechar. Aqui não precisa mais você mexer, tá? Lembrando que o Elementor Pro, ele é renovado anualmente, tá? Então, se daqui um ano você quiser, você pode estar renovando essa licença, né? Pelo mesmo valor. Ou também tem a opção de você não renovar, tá? Só que aí, se você não renova a licença, vai acontecer aí do seu site ele não receber novas atualizações, beleza? Mas ele vai continuar funcionando normalmente, ok? Então, fica ao seu critério. Eu vou voltar aqui no meu painel do WordPress, aqui nos plugins, ó. Vamos atualizar isso aqui, ó. Clicar de novo. E, ó, beleza. Pode ver que agora tem o Elementor e tem também o Elementor Pro. Aqui tem o plugin da Full, tá? Então, não precisa também você mexer aqui. Se tiver algum plugin desatualizado, você pode estar clicando aqui para fazer a atualização, ó. Elementor Pro atualizado. Aqui nos plugins é sempre interessante você manter tudo atualizado, tá? Então, de tempos em tempos aí, quando você visitar o painel do WordPress, você vê que tem plugin aqui desatualizado. Você sempre clica em atualizar, ok? Próximo passo agora, a gente vai instalar o plugin do WooCommerce, tá? Deixa eu só fechar essas abas aqui do meu navegador para ficar mais organizado aqui, beleza? Vou deixar aberto aqui só o chat GPT aqui com os textos, tá? O Canva aqui com o logotipo e tal. Ó, então aqui no Canva eu criei o logotipo aqui da minha loja virtual, né? Você pode fazer o mesmo aqui. E os banners também. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, ok? Vamos voltar aqui então. Vou vir aqui em adicionar plugin. Vou pesquisar aqui por WooCommerce. Desse jeito assim, está aqui o WooCommerce então. E o WooCommerce basicamente, como eu falei lá no início, ele vai transformar aqui o nosso WordPress numa loja virtual. Então, vou clicar aqui em instalar e vou clicar em ativar. Beleza, vai estar abrindo um assistente aqui. Nesse caso, eu vou fechar isso aqui, tá? Eu só vou selecionar aqui o meu país, né? Então, no caso, seria o país aqui onde está a sua loja virtual. Deixa eu ver. Vou colocar aqui Brasil e o estado, tá? No meu caso, vou colocar aqui Rio Grande do Sul, tá? Beleza. Vamos aguardar ele fazer aqui algumas configuraçõezinhas. Perfeito. Aqui o próprio WooCommerce, ele vai dar um passo a passo aqui para a gente estar criando a nossa loja virtual, né? Porém, eu vou ensinar aqui de uma forma mais personalizada e até mais fácil aí para você entender. Então, a gente adicionou aqui o plugin do WooCommerce, né? Você pode ver que aqui do ladinho, agora tem essa aba de produtos. Todos os produtos. A gente consegue adicionar produtos na nossa loja virtual. Categorias, tem análises, marketing. Então, tem todas essas abas aqui. E através dessas abas, a gente consegue fazer toda a gestão aqui da nossa loja virtual. Muito importante também, eu vou vir aqui em páginas, todas as páginas. Olha, nesse momento também, você vê que automaticamente aqui o WooCommerce criou a página de carrinho, página de finalização de compra, página de loja, página de minha conta, página de política de reembolso de evoluções. Então, realmente, como eu falei, o WooCommerce, ele transforma o teu WordPress numa loja virtual, tá? Você vê que antes não tinha toda essa estrutura de loja virtual e agora tem. Ainda aqui nas páginas, eu vou adicionar duas novas páginas aqui. Vou fechar aqui, que vai ser a página de home, ou seja, página de início aqui, que vai ser a principal página do meu, enfim, da minha loja virtual, ok? Vou clicar aqui em publicar. Você pode repetir esse mesmo processo. Vou voltar aqui, vou adicionar mais outra página aqui, então, adicionar nova página. Vou colocar também uma página de contato e vou clicar em publicar. Depois a gente vai personalizar uma a uma essas páginas, ok? Com o Elementor. Lembrando que aqui você pode criar quantas páginas você quiser. Então, por exemplo, você quer criar uma página de sobre. Você pode estar criando aqui uma página de termos de uso, uma página, sei lá, o tipo de página que você quiser, uma página de trabalho conosco, enfim. O que você quiser, tá? No decorrer da aula aqui, você vai pegar bem a ideia aí de como que funciona, ok? Outra configuração bem importante aqui que eu vou fazer também, eu vou vir em configurações, leitura, sua página inicial exibe. Eu vou selecionar essa opção uma página estática e eu vou selecionar qual que vai ser a minha página principal, né? Que vai ser essa página aqui de home ou início, tá? Essa aqui vai ser a página inicial da minha loja virtual, né? Ou seja, quando a pessoa acessar ali canal aprendendo sites.com, já vai abrir essa página aqui, ó. Vou salvar as alterações, beleza? Outra coisa que eu vou fazer aqui também, eu já vou criar o menu da minha loja virtual. Agora, pessoal, nesse momento, eu estou fazendo só a parte mais chata, assim, né? A parte mais lógica. Daqui a pouco a gente vai começar aí, enfim, personalizar e fazer a parte mais legal, tá? Vou vir aqui em aparência, menus. E aqui eu vou criar um menu. Vou colocar aqui menu mesmo, criar menu. E agora eu vou escolher as páginas que eu quero adicionar aqui nesse menu. Então, nesse meu menu aqui, deixa eu clicar aqui em ver tudo. Vai a página de home, a página de contato e a página de minha conta. Aí a página de loja também, que é a página de produtos, tá? Vou clicar aqui em adicionar ao menu. Ó, então, página de home. Aqui eu posso ordenar, ó. Colocar do jeito que eu quiser, né? Que é aquele menu que vai aparecer bem em cima ali da nossa loja virtual. E, claro, você organiza da maneira que você quiser. E você coloca aqui do jeito que você quiser, beleza? Você adiciona novas páginas, você exclui. Enfim, vou salvar aqui esse menu. Beleza? Agora, eu vou vir aqui em e-commerce. E aqui você consegue fazer toda a gestão. Eu vou vir na aba mais importante aqui, que é a de configurações. Vamos clicar aqui, então. E aqui, então, o que você vai fazer? Você vai preencher todas as informações. Você vai colocar aqui o endereço da sua loja virtual, a cidade. No caso, o país, o estado já está aqui, né? O CEP. Aqui você tem várias configurações. Se você quer vender para todos os países ou vender para países específicos, né? Então, você pode colocar aqui, ó. Vender para países específicos. Aí você vem aqui e coloca, ah, sei lá. Você vai vender só para o Brasil? Coloca o Brasil, tá? Você faz toda essa gestão aqui. Locais de entrega. Você consegue selecionar aqui também. Localização padrão do cliente. Você consegue configurar, né? Então, recomendo você colocar aqui a região, o país da loja, né? Que é o fim onde você está vendendo. Aqui temos outras configurações. Você pode ativar cupons. Aqui você vai escolher a moeda. Beleza? Vou deixar padrãozinho assim. Vou salvar. E daí, o que você vai fazer, então? Você vai passar aba por aba aqui, ó. Vem em produtos. Ó, página da loja. Recomendo deixar padrão. Aqui as unidades, né? Em quilo, centímetro. Aqui as avaliações, né? Então, se você quer ativar avaliações do produto, você deixa ativo. Se você não quer, você deixa desativo. Enfim, você vai marcando aqui tudo que faz sentido para você. Ó, tem a opção de estoque. Ativar gestão de estoque, né? Que, enfim, isso aqui é para mostrar quantas unidades aí de um determinado produto estão disponíveis, né? Para isso aparecer para o público, né? Se você não quer isso, é só desmarcar. Aqui, bem importante também, né? Você está colocando o e-mail aqui. Nesse meu caso, está o e-mail padrão ali do WordPress, né? Mas aqui vai aparecer o seu e-mail aí que você usa ali no dia a dia e tal, que você cadastrou, tá? Então, você vai fazer aqui, ó. Tem a parte de entrega, que a gente já vai ver mais a fundo também. E a parte de pagamentos, que a gente já vai ver mais a fundo. Aqui temos contas e privacidade. E-mails. Aqui, então, você vai configurar todos os e-mails. Toda vez que tiver um novo pedido, né? Você vai receber um e-mail. Daí você pode vir aqui em gerenciar e configurar exatamente o que você vai receber nesse pedido. Recomendo deixar padrão aqui, tá? Vou voltar. Toda vez que tiver um pedido cancelado ou mal sucedido, você também recebe um e-mail. E aqui os e-mails que os clientes vão receber, né? Então, pedido aguardando, processando pedido, pedido concluído, pedido reembolsado. Enfim, você vai fazer toda essa gestão aqui, né? Notas do cliente, redefinir senha, nova conta. Aí, todas essas etapas aqui, ó. Você vem em gerenciar. E aqui, ó, você vem e você coloca o texto que você quiser. Você coloca o título aqui que você quiser, tá? Se você deixar padrão assim, ele já fica padrãozinho, né? Mas você pode estar alterando, né? Então, você faz aí de acordo com a tua necessidade, né? De acordo com a tua loja, enfim. Aqui, integração. Não vou mexer aqui, não vai ser preciso. Aqui, invisibilidade do site. O nosso site aqui, ele não está, digamos assim, online ainda, tá? Eu já vou marcar essa opção de live aqui, para ele ficar online, tá? E eu vou salvar as alterações, ok? Então, muito importante também você não esquecer essa configuração. Uma configuração muito importante. E aqui a gente tem uma aba avançada também, que tem várias outras opções. Recomendando deixar tudo padrão, tá, pessoal? E, enfim, só passar aqui aba por aba e preencher aí o que faz sentido para você, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças, não tem muito mistério, ok? Vamos fazer, então, uma das partes mais importantes aqui, que é o método de pagamento da nossa loja virtual, tá? Na sequência, eu vou te ensinar como configurar um método de pagamento. Afinal, isso é muito importante para a gente conseguir receber os pagamentos da nossa loja virtual, das nossas vendas. E também eu vou te ensinar como configurar um método de entrega, né? Que isso é crucial. Você vai ter que ter um método de pagamento e um método de entrega, tá? Depois disso, a gente vai partir, então, aqui para os produtos, né? A gente vai adicionar categorias, a gente vai adicionar os produtos. E depois partir aí para a personalização da loja virtual. E aproveitando também, deixe aí nos comentários o que você está achando desse passo a passo. Enfim, se as informações estão claras, se está te ajudando. Eu diria que a parte mais, assim, burocrática, mais complicadinha do nosso passo a passo, já passou. Daqui para frente, não é, assim, mais tão difícil, tá? A gente já tem toda a nossa estrutura, beleza? Eu vou vir aqui, então, em métodos de pagamentos. Aqui, por padrão, o próprio e-commerce, ele já dá alguns métodos. Porém, eu não vou fazer por aqui, tá? Eu vou fazer através de um plugin, né? Vou vir aqui em plugins, adicionar plugin. E qual é que é a dinâmica aqui, então? Quando a gente fala de receber pagamento em uma loja virtual, isso é muito particular de cada um. O que eu quero dizer? Vai ter pessoas que vão preferir, por exemplo, utilizar o Mercado Pago. Vai ter pessoas que vão preferir utilizar o PayPal, o PagSeguro, sei lá, o PicPay, outras plataformas, tá? Então, isso realmente é muito particular de cada um. Aqui nessa aula, eu não vou conseguir te ensinar como integrar aí, sei lá, 10, 20 métodos de pagamento diferentes, né? Porque senão vai ficar uma aula extremamente grande. Nesse meu caso aqui, eu vou integrar com o método de pagamento o Mercado Pago. O que eu vou fazer, então? Eu vim aqui em plugins e eu vou pesquisar por Mercado Pago. Porém, é só um exemplo de um dos métodos de pagamento, tá? Então, nesse momento, aí talvez se você, ah, não quero integrar o Mercado Pago, você dá um Google aí, né? Você pesquisa como integrar tal método de pagamento ao WooCommerce. Que, enfim, praticamente todos os métodos de pagamento dá para você integrar aí que você, enfim, quiser. Então, aqui, ó, vou fazer o Mercado Pago. Mas, por exemplo, ah, eu quero o PagSeguro. Vem aqui e pesquisa PagSeguro. Ó, e aqui tem, então, os plugins aqui para você integrar, né? O PagSeguro no WooCommerce. Ah, eu quero o PayPal. Vou pesquisar aqui por PayPal. E aqui, ó, tem o plugin do PayPal. E aí você faz a instalação do plugin. Após você fazer a instalação do plugin, você faz a configuração do plugin, né? Mas, como eu falei, em alguns casos você vai precisar dar um Google aí, né? Conforme o método de pagamento. Eu vou usar o Mercado Pago aqui porque, particularmente, eu gosto do Mercado Pago. E é um plugin bem fácil aqui de configurar. Então, eu vou clicar em instalar o Mercado Pago. Instalado. Vou clicar em ativar. Beleza. Nesse momento, então, olha só. Vim aqui em WooCommerce, né? E nesse momento já apareceu a opção de Mercado Pago. Então, se você tivesse instalado ali o PagSeguro, o PayPal ou qualquer outro plugin, né? Provavelmente vai aparecer o nome do plugin que você instalou aqui. Então, você pode estar clicando aqui em Mercado Pago, né? Para você fazer as configurações. Ou vindo aqui nos plugins instalados, ó. Mercado Pago. Aqui, ó. Configurar Plugin. Daí, lembrando que, claro, você já tem que ter uma conta aí no Mercado Pago, né? Para você receber os pagamentos da sua loja. Ou, né? Se você fazer através de outro plugin aí, você tem que ter a conta, né? Sei lá, no PagSeguro, no PayPal. Onde você vai fazer, ok? Eu vou vir aqui, ó. E é bem fácil da gente configurar. Primeiro, ele vai pedir aqui para você inserir a chave pública aqui e o token de acesso, né? Que são, enfim, dois códigos aqui, né? Que são as credenciais que você vai colar aqui. E através dessas credenciais, você vai conseguir fazer essa integração. Então, lá da sua conta do Mercado Pago, aqui para o e-commerce, aqui para o WordPress, tá? Então, você pode estar clicando nesse link aqui, ó. E ele vai direcionar você aqui para o Mercado Pago. Nesse caso aqui, eu vou fazer login aqui na minha conta. Beleza, pessoal? Pulei aqui um pouquinho o vídeo, né? Então, quando você clicar nesse link aqui, ó. Você vai fazer login na sua conta do Mercado Pago, tá? E daí vai ter essa opção aqui, ó. Credenciais de produção. Vai ter também essa aqui para teste, né? Você pode configurar tanto uma quanto outra. A diferença é que produção aqui, a sua loja virtual, ela já vai estar funcionando. E teste, ela não vai estar funcionando. É só teste mesmo para você testar os métodos de pagamento. Eu recomendo você já colocar produção, porque daí é só uma vez que você faz essa configuração. Não precisa você estar fazendo de novo. Vou vir aqui, então, credenciais de produção. E aqui, a gente tem essa public key. Ó, eu vou vir aqui, vou copiar. Vou vir aqui e vou colar. E tem esse Access Token. Vou vir aqui, vou copiar. Vou vir aqui e vou colar. Vou salvar e continuar. E beleza, vai aparecer essa mensagenzinha aqui. Sua loja saiu do modo teste e está fazendo vendas reais no modo produção. Vou fechar aqui essa etapa 1 aqui e vou vir na etapa 2. Ó, personalize as informações da sua loja. Então, aqui você vai colocar o nome da sua loja, tá? Colocar aqui só como exemplo mesmo a loja do Rodrigo. Aqui você consegue colocar uma identificação, tá? Então, você coloca aqui do jeito que você quiser, ok? E aqui a categoria da loja. Você seleciona a categoria da sua loja. Clica aqui em salvar e continuar. Agora, nessa terceira etapa aqui, ó, você vai ativar os métodos de pagamento, né? Então, por exemplo, eu quero o cartão de crédito e débito. Vou vir aqui em configurar. Ó, vou ativar aqui essa opção para ativar o checkout. Cartão de crédito e débito. Aqui, se você quiser, você ativa a conversão de moeda. Enfim, vai depender aí do seu negócio. E vai deixar ativo essa opção aqui. Vou salvar as alterações. Beleza? Aqui já está ativo. Vou voltar aqui no mercado pago. Quero configurar o Pix, por exemplo. Ó, configurar. Ativar. Aqui tem vencimento para o Pix, enfim. Converter moedas, se você quiser. Salvar alterações. Beleza, vamos voltar aqui para o mercado pago. Ó, nesse momento, então, eu já configurei aqui cartão de crédito e débito e Pix, tá? Daí, se você quiser, você configura outras formas de pagamento aqui, né? Ou, como eu falei, configura outro plugin. O mercado pago, você viu que ele é bem, enfim, tranquilo aqui de mexer. Ok? Tem essa opção aqui, então. Teste sua loja antes de começar a vender. Aqui já está no modo de vendas. Vou salvar as mudanças. Vamos só recarregar essa página aqui. Ó, você pode ver que aqui, ó, já tem todos os cheques, né? Então, já está tudo feito. Ou seja, nesse momento, a gente já tem um método de pagamento integrado na nossa loja virtual. Toda vez que a pessoa fazer uma compra na nossa loja virtual, eu vou estar recebendo valor lá na minha conta do mercado pago. Beleza? Agora, olha só, vamos integrar também o método de entrega. Para isso, eu vou vir aqui no e-commerce, configurações, entrega. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar uma área de entrega. Como que vai funcionar essa parte aqui, então? É bem simples, tá? Por exemplo, vou dar um nome aqui para uma área de entrega, tá? Vou colocar, por exemplo, sul. Tá? Vamos supor, assim, que eu tenho uma loja virtual. E essa loja virtual eu envio para todo o Brasil, né? E eu vou nomear as áreas de entrega. Então, eu vou colocar sul, né? E aqui, ó, deixa eu selecionar aqui, Brasil. O sul, eu vou colocar aqui o Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Beleza? Ó, e aqui eu vou adicionar um método de entrega. Então, eu posso escolher, né, se, por exemplo, para o sul do país, né? Para esses estados aí que eu selecionei, vai ter frete grátis. Ou eu posso colocar uma taxa fixa. Nesse caso aqui, eu vou colocar taxa fixa. Vou clicar aqui em continuar. Aqui vai ficar taxa fixa. Aqui eu vou deixar selecionado tributável. E o custo, aí você vai colocar o custo, tá? Então, sei lá, a sua loja virtual está em São Paulo, tá? Aí, quanto que você vai cobrar para enviar para o sul? Você vai colocar aqui, né? Vou colocar, sei lá, R$15, tá? Só como exemplo, tá, pessoal? Vou clicar aqui em criar e salvar. E beleza, nesse momento, então, olha só. Eu adicionei a área sul, né? E toda vez que um usuário, ele comprar na minha loja virtual e ele digitar os CEPs aqui em quadrados no sul, vai aparecer o valor de R$15 para ele estar fazendo o pagamento. Beleza? Vou voltar aqui em áreas de entrega. Ó, então, eu já tenho o sul. E aqui você pode fazer toda essa gestão, né? Você pode adicionar outra área, por exemplo. Vou clicar aqui em adicionar área. Vamos adicionar aqui como exemplo o sudeste. Vamos adicionar aqui as regiões. Vamos colocar aqui no sudeste Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e acho que Minas Gerais também. Enfim, desculpa se estiver errado. Mas, enfim, aqui está o sudeste. Aqui estão as cidades do sudeste. E aqui eu vou adicionar, então, um método de entrega. Vou colocar, por exemplo, uma taxa fixa. Mais, eu poderia colocar um frete grátis. Por exemplo, para o sudeste, seria frete grátis. Vou clicar aqui em Continuar. Aqui no frete grátis, você pode, inclusive, configurar aqui, pedir um valor mínimo e tal. Vou clicar em Criar e Salvar. Beleza? Vou voltar aqui nas áreas de entrega. Então, eu tenho aqui o sul do país, que eu cobro uma taxa fixa de R$15. Eu tenho o sudeste, que é frete grátis. E daí você pode fazer toda essa gestão e ir adicionando mais lugares. Ah, você quer adicionar o nordeste, que é cobrar uma taxa, geralmente é um pouquinho maior para o nordeste, que é cobrar uma taxa de R$30, R$40. Enfim, você faz toda essa gestão. Ou, inclusive, fazer essa gestão com cidades. Aliás, estados. Você quer colocar lá, estado de São Paulo, você vai colocar tal valor. Aí, o estado do Rio de Janeiro vai ser outro valor. Enfim, em cada estado, um valor diferente. Você pode estar fazendo essa gestão aqui. Essa aqui é a forma nativa aqui do e-commerce de você estar configurando a entrega. Porém, vale ressaltar também que a gente tem algumas formas mais avançadas. Por exemplo, vou vir aqui em plugins, adicionar plugin. Posso pesquisar aqui por Correios. E você pode estar utilizando aqui o plugin dos Correios. Um dos mais usados é esse aqui, Cláudio Sanches Correios para o e-commerce. Com esse plugin aqui, você faz a integração entre os Correios e o e-commerce. Porém, esse aqui é só mais um método de entrega. Tem vários outros. Você quer, por exemplo, integrar com alguma transportadora ou outro método de entrega. Então, como eu falei lá, o método de pagamento da tua loja virtual é algo muito particular teu, do teu negócio. O método de entrega também. Então, nesse momento, tanto o pagamento quanto a entrega, em alguns casos, você vai ter que dar um Google para ver como você vai fazer. Porém, ensinei duas formas básicas aqui que creio que para muita gente já vai ser útil e vai ajudar. Beleza? Bom, próximo passo agora, eu vou adicionar as categorias na minha loja virtual. Para isso, eu vim em produtos, categorias. Aqui por padrão já vem essas 100 categorias aqui. E aqui, então, você vai colocar todas as categorias aí que vão fazer sentido, enfim, para o seu nicho, para o seu site e para a sua loja. No meu caso aqui, como eu falei, eu estou criando uma loja mais voltada para produtos eletrônicos, para game, notebook. Então, eu vou colocar aqui as minhas categorias. Vou colocar aqui consoles. Aqui embaixo, ó, eu não vou mais mexer em nenhuma opção. Eu vou só clicar em adicionar categoria. Vou colocar aqui também notebooks. Assim, adicionar nova categoria. Vou colocar aqui headsets, ou seja, fones de ouvidos, né? Vou clicar aqui em adicionar. E vou colocar aqui também joysticks. Será que está certo joysticks? Deixa eu só ver aqui no Google. Legal, está certo. Vou adicionar essa categoria. Beleza, vou deixar essas categorias aqui, tá, pessoal? Quatro categorias de produtos aí. Só para, enfim, exemplificar aí como é que vai funcionar, ok? Mas aí você adiciona aí todas as categorias da sua loja virtual que você quiser, ok? Próxima configuração que eu vou fazer, eu vou adicionar atributos. E você já vai entender o que são atributos. Atributos vão ser bem importantes aí para toda vez que você adicionar um produto variável na sua loja virtual. Então, como que vai funcionar na prática? Eu vou adicionar aqui, por exemplo, um atributo de cor. Desse jeito assim, tá? Vou adicionar o atributo. Beleza. E agora eu venho aqui em configurar termos, tá? E aqui eu vou colocar todas as cores que eu vou ter de um determinado produto. Tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, preto. Vou adicionar essa cor. Vou colocar aqui vermelho. Vou adicionar essa cor. Vou colocar aqui azul. Vou adicionar essa cor. Enfim, aí vai depender do tipo de produto que você vende, né? Só estou fazendo aqui como exemplo, tá? Quando eu estiver adicionando ali os produtos, né? Eu vou adicionar um produto variável. Aí você vai ver que eu vou conseguir puxar essas informações aqui, né? E configurar preços diferentes. Vou voltar aqui em atributos. Ó, então eu já tenho um atributo de cor. E os termos dessa cor são azul, preto, vermelho. Posso adicionar outro atributo aqui de armazenamento, por exemplo. Ó, desse jeito assim. Vou clicar aqui em adicionar atributo. Vou configurar os termos, né? E vou colocar aqui, por exemplo, um terabyte. Isso aqui é uma unidade de armazenamento, tá? Vou clicar em adicionar. Vou colocar aqui dois terabytes. Vou adicionar. Vou voltar aqui nos atributos. E aqui você vai adicionar, então, quantos atributos você quiser. Por exemplo, dando um exemplo assim mais prático, tá? Você vai vender uma camisa, né? Essa camisa, ela tá disponível lá nos tamanhos P, M e G, tá? Você vai vir aqui. Você vai adicionar um atributo de tamanho. Tamanho. Aí, nos termos desse atributo, você vai configurar P, M e G. Você tem, por exemplo, um tênis, tá? Esse tênis, ele vai ter vários tamanhos, né? Você vai adicionar aqui um atributo de tamanho. Aí, você vai colocar aqui nos termos. Tamanho lá, 37, 38, 39, 40. Enfim, quantos tamanhos tiver. E depois, quando você cadastrar lá os produtos, aí você consegue selecionar esses atributos. Beleza? Então, por exemplo, num tênis, você vai conseguir configurar depois atributo de cor, atributo de tamanho. E fazer toda a configuração ali, toda a variação dos produtos, né? Inclusive, colocar preços diferentes. Por exemplo, ah, você tem um tênis preto, tamanho 36, é tal valor. Aí, um tênis azul, tamanho 38, é outro valor. Você consegue fazer toda essa gestão, beleza? Por aqui, pelos atributos, tá? Então, aqui vai depender muito também da tua necessidade, aí do teu negócio, enfim, da tua loja virtual, tá? Na sequência, você já vai entender melhor como que funciona essa questão aqui dos atributos. Porque agora, então, eu vou adicionar aqui, então, o primeiro produto na nossa loja virtual. E eu vou adicionar aqui um produto simples primeiro, e depois eu vou adicionar um produto variável. Então, eu venho aqui em todos os produtos. Ó, você pode ver que ainda eu não tenho nenhum produto. Então, vamos criar um produto aqui. Vamos adicionar nosso primeiro produto. Primeira coisa, você vai colocar o título aqui do seu produto. No meu caso aqui, eu vou colocar um PlayStation 5 só para mostrar mesmo, tá, pessoal? Tá, então, coloquei aqui o título do meu produto. Você vai colocar o seu. Aqui na descrição, né? Como eu falei ali antes, eu pedi aqui para o chat GPT me gerar a headline, tá? Então, deixa eu pegar aqui isso aqui, vou copiar. Vou vir aqui, vou dar um Ctrl V, vou colar. Vamos só tirar aqui. Deixa eu tirar esses asteriscos aqui também. E aqui, então, você consegue digitar aí, colocar a sua descrição do jeito que você quiser. Dando aqui o máximo de informações e tal. Ó, posso colocar em negrito aqui. Itálico, enfim, fazer aqui do jeito que eu quiser. Cada produto que você adicionar aqui, né? Vai puxar automaticamente lá na loja, depois o nome e a descrição desse produto, ok? Ele vai ser um produto simples. Então, o preço desse produto, né? Vou colocar aqui, sei lá, só como exemplo. 5 mil reais. Preço promocional, vamos colocar 4 mil reais. Aqui em estoque, então, você pode marcar essa opção aqui, ó. Gestão de estoque. E colocar quantos desses produtos você tem disponível. Então, vou colocar aqui, sei lá, tenho 20 desse produto disponível. Aqui, você coloca se você quer permitir encomenda, né? Ou seja, quando o estoque zera, né? E limiar de estoque abaixo. Você pode colocar um valor aqui, por exemplo, 2, né? Toda vez que você coloca esse valor aqui, né? Tem a explicação que você vai ser notificado por e-mail, né? Que esse produto ali está baixo. Então, sei lá, vou colocar aqui 2, né? Tenho 20 no estoque, coloquei 2. Quando chega 2, eu já vou receber uma notificação que esse produto está abaixo, tá? Então, enfim, o que fizer sentido para você. Aqui, você pode limitar apenas um item por pedido. Fica ao seu critério. Aqui, peraí, antes da breve descrição, vamos selecionar aqui. Entrega. Aqui, muito importante você colocar as dimensões desse produto. Então, vamos colocar peso aqui, por exemplo, 4 quilo. Dimensões. Cumprimento, 40. Largura, 40. Altura, 10. Tá? Estou colocando só, enfim, fictício aqui, tá, pessoal? Produtos relacionados. Como eu ainda não tenho nenhum produto adicionado aqui na minha loja, eu não consigo colocar aqui produtos relacionados. Mas você pode estar colocando aqui produtos aí para aparecer na descrição. Atributos. Nesse caso aqui, eu não vou colocar atributo porque ele vai ser um produto simples, beleza? Eu já vou botar o atributo ali depois no produto variável que eu vou adicionar. Aqui em avançado, você pode colocar uma nota aqui para compra, enfim, e configurar da maneira que você quiser. Aqui em breve descrição do produto, eu vou pegar isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl-C. Vou vir aqui e vou dar um Ctrl-V. É uma breve descrição desse produto. Agora, a parte mais importante aqui é a imagem do produto. Então, eu vou vir aqui em definir imagem do produto. E eu vou pegar lá no meu computador a imagem desse produto. Vou clicar aqui em selecionar arquivos. Tá aqui, ó. Tá aqui as imagens do meu computador. Então, por exemplo, vou pegar essa imagem aqui, ó. E vou abrir, vai fazer o envio aqui da imagem. Definir imagem do produto. Muito importante também aqui, ó. Galeria de imagens do produto. Aqui você pegar as outras imagens do produto. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar essa outra imagem. Essas três aqui eu vou pegar. Vou clicar aqui em abrir. Enquanto carrega aqui, um detalhe bem importante, pessoal. As imagens aqui da minha loja virtual, elas estão desse tamanho aqui, ó. 800 pixels por 800 pixels. Eu gosto de trabalhar aqui com imagens quadradas, porque eu acho que fica melhor, tá? Fica, enfim, uma visualização mais agradável, tanto no computador, quanto no celular, no tablet. Então, eu recomendo você sempre manter padrões na sua loja virtual. Pode ver que todas as imagens aqui, ó. Eu tô utilizando esse tamanho, ó. 800 por 800, 800 por 800 e 800 por 800, beleza? Ah, como que você faz pra mudar a dimensão de uma imagem, né? Você vem aqui na imagem, ó. Deixa eu pegar aqui. Abre aí no seu computador, no Paint mesmo, ou em qualquer outro aplicativo aí de edição de imagem, né? E muda as dimensões, ó. No caso que já tá, ó, poderia colocar aqui, ó, sei lá, 500 por 500 e salvar. Nesse caso, eu não vou mexer aqui, porque eu já tinha feito isso antes. Mas eu recomendo você utilizar tamanhos aí, né, aproximados desses valores, né? Talvez 1000 por 1000, 900 por 900, algo nesse sentido, beleza? Ó, adicionei a galeria de imagens. Muito importante, então, categoria do produto. Ele vai ser na categoria consoles. Aqui nas tags eu não vou mexer. Eu vou clicar em publicar. Beleza, o produto já foi publicado. Você pode estar clicando nesse link aqui, ó. E olha só que legal. Nesse momento, então, a nossa loja virtual, ela tá assim, ó. Puxou aqui o título do produto, o preço, a descrição, o estoque, a categoria. E aqui as imagens, ó, a galeria de imagens. Aqui a descrição completa. Aqui as medidas e as avaliações, né, que ainda não tem avaliações, tá? Porém, a nossa loja virtual, ela ainda tá feia, né? Ela tá toda desconfigurada aqui. E a gente, aos poucos, vai dando forma a ela, beleza? Então, esse aqui foi o produto simples que eu adicionei. Agora, também, eu vou adicionar aqui, na sequência, um produto variável, beleza? Pra isso, então, vou vir aqui em adicionar novo produto, mais uma vez. Vou dar um nome aqui pro meu produto, então. Beleza? Vou pegar a descrição aqui desse produto. Aqui, vamos copiar. Vou vir aqui, vou colar. Perfeito. E aqui, então, eu vou colocar produto variável. Aqui eu não vou mexer, ó. Aqui entrega também não. Produtos relacionados, aí fica o teu critério, né? Quando você já tiver um produto, né? Que nem aqui, ó. O Pseu, ó. Já tenho um produto aqui pra adicionar, tá? Então, você pode estar fazendo essa gestão aqui. Atributos, agora sim, ó. Você vai vir aqui, ó. Adicionar existente e eu vou adicionar um atributo de cor a esse meu produto. E aqui em valores, ó. Eu vou colocar que eu tenho esse meu produto disponível na cor azul. Eu tenho ele disponível na cor preto, na cor vermelho. E vou salvar esses atributos. E você faz isso aí com o seu produto variável. Clicar aqui em salvar atributos. Beleza? Então, aqui, ó. Cor, tá? E aqui em variações. Muito importante, agora você vir aqui em gerar variações. Vou dar um OK aqui. E o que ele fez aqui, ó. Ele gerou três variações desse produto. Então, eu tenho esse meu produto na cor azul, na cor preta e na cor vermelha. Daí eu venho aqui em azul. Ó, editar. Eu coloco a imagem do produto. Então, eu vou pegar aqui no meu computador. Ó, nesse caso, eu vou colocar esse controle aqui, ó. Que ele tem três cores. Deixa eu colocar aqui a primeira cor aqui que eu esqueci. A cor azul. Vamos pegar aqui. Cor azul. Vamos clicar aqui para inserir. E aqui eu vou colocar o preço, então, desse produto. Né? Posso colocar aqui o preço da variação e o preço promocional. Vamos colocar, por exemplo, aqui 150 reais. Preço promocional 130 reais, tá? Só como exemplo mesmo. Tem o estoque. Aqui eu vou colocar o peso dele. Então, vamos colocar, por exemplo, sei lá, 500 gramas. Dimensões aqui. Vamos colocar 20, 20 e 10. Aqui na descrição, você pode estar colocando uma descrição diferente em cada um. Ó, agora eu vou vir aqui embaixo, ó, no preto. Ó, vou editar. Vou selecionar a imagem aqui do produto na cor preto. Beleza? Configurar. E aqui eu posso colocar um preço diferente. Né? Por exemplo, ah, no azul aqui, ó, ele vai ser 130 reais. Esse aqui eu posso colocar outro preço diferente. Então, vou colocar aqui, sei lá, 150 reais. Né? Em estoque. Coloca aqui as medidas de peso. Do mesmo jeito. Ó, aqui tem o vermelho. Ó, vamos pegar aqui o vermelho. Vamos abrir. E aí você repete esse processo aí com o seu produto variável, né? Você vai escolhendo as variações. Vai colocando preços diferentes nas variações. E o e-commerce é bem legal que você tem várias opções, né? Então, você consegue colocar preços diferentes, medidas diferentes. Vamos colocar esse aqui. 190. Preço promocional, 170. Vamos colocar aqui as dimensões. Beleza? Vou salvar aqui essas alterações. Ó, nesse momento, então, eu tenho três variações. Eu poderia adicionar mais variações ainda. Por exemplo, se tivesse tamanhos diferentes aqui, eu poderia colocar mais variações. E o e-commerce, ele gera todas as variações possíveis desse produto. Beleza? Aqui em avançado, não vou mexer. Aqui uma breve descrição. Vamos colocar aqui. Dá um CTRL C. Vou vir aqui. Vou dar um CTRL V. Vamos definir a imagem principal do produto. Então, vou colocar esse preto mesmo aqui. Na hora da compra, a pessoa escolhe a variação. As imagens, vou deixar assim mesmo. Sem. E aqui vou selecionar a categoria, ok? Vou clicar aqui em publicar. Beleza? O produto está publicado. Vamos clicar em ver esse produto. E olha só. Tem o nome do produto. Aqui tem a variação de preço. E aqui vai pedir, então, para a pessoa escolher a cor. Por exemplo, cor azul. Ele mudou ali. E ele muda o preço. Cor preto. Cor vermelho. Então, pode ver que cada um fica diferente. E é assim que você adiciona um produto variável na sua loja virtual, ok? Vou voltar aqui no meu painel do WordPress. Vou vir aqui em produtos. Todos os produtos. Nesse momento, então, eu tenho dois produtos aqui. E aqui, então, você vai adicionar todos os produtos, tá? Nesse momento, pessoal, eu vou pausar um pouco o vídeo aqui. Porque eu vou adicionar aqui uns oito, nove produtos. E daí eu vou retornar o vídeo para não ficar uma aula muito longa. Mas, basicamente, eu te ensinei. O caminho aí para você adicionar produto simples e produto variável. Beleza, pessoal? Pulei um pouquinho o vídeo aqui. Basicamente, eu adicionei nove produtos totais aqui na nossa loja virtual, tá? Só para a gente conseguir trabalhar mesmo, fazer toda a personalização, tá? Eu também recomendo que você adicione, pelo menos, com os nove, dez produtos aí na sua loja virtual. Porque vai ficar mais fácil para a gente configurar a loja já com os produtos, beleza? Aqui nos produtos também você consegue a qualquer momento vir aqui, fazer a edição, né? Ou até mesmo excluir o produto se ele não está mais disponível aí para a venda, ok? Detalhe, vou vir aqui em páginas, todas as páginas. Vou clicar aqui na página de loja, ó. Vamos clicar aqui em ver. E, ó, nossa página de loja está assim, ó. Já puxou aqui todos os produtos, ó. Página de produto está desse jeito, assim. Ó, vamos clicar aqui em comprar para ver. Ó, adicionado ao carrinho, ó. Vamos clicar em ver carrinho. Ó, está aqui o carrinho. Aqui puxou o frete já para o Rio Grande do Sul, ó. Taxa fixa de R$15,00. Se você vir aqui e mudar, né? Por exemplo, que nem ali eu tinha colocado frete grátis para o Sudeste, né? Você vem aqui e coloca, preenche aqui os dados do Sudeste e vai puxar o frete grátis, tá? E assim por diante, né? O usuário vai colocar aqui a localização e ele vai puxar lá os dados de entrega que você configurou. Vou clicar aqui em finalização de compra, ó. Ó, aqui já aparece, inclusive, um mercado pago, ó. Para o usuário fazer o pagamento com o mercado pago, tá? Então, a nossa loja virtual, ela já está estruturada, né? Ela só não está ainda bonita, não está personalizada, né? Vamos vir aqui no site, ó, ela está assim ainda, a página inicial, né? E aquelas outras páginas ali que eu mostrei para você. Agora, então, vamos fazer a parte mais legal, né? Na minha opinião, é a que eu mais gosto, que é de personalizar a loja virtual. Então, a gente vai personalizar a nossa página inicial, a página de produtos. A gente vai, enfim, fazer várias configurações, várias personalizações aí para a nossa loja virtual ficar bem bonita, bem otimizada. Para ela abrir bonito aí no celular, no tablet, no desktop. Primeira coisa, eu vou vir aqui em modelos, construtor de tema. E eu vou criar, então, o cabeçalho do nosso site. Vou clicar aqui no maisinho, que é o header, né? Vamos aguardar aqui abrir o editor do Elementor. Então, nesse momento, é a primeira vez aqui que a gente vai abrir esse editor. Vou clicar aqui no X. Beleza, vou fechar tudo aqui. Antes de mais nada, eu só vou vir aqui nessa opção configurações do site, cores globais. E aqui, então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as cores da nossa identidade visual, as cores aí do seu logotipo, enfim, as cores da sua marca. Você vai configurar tudo aqui, porque essas cores vão ser padrões aí na loja virtual inteira. Então, por exemplo, eu aqui vou adicionar a cor. Eu estou aqui com o meu Canva aberto mesmo aqui. Pode ver que aqui eu usei esse tomzinho de azul aqui, ó. Ó, vou copiar aqui essa cor, ó. Vou copiar, vou vir aqui. E eu vou utilizar essa cor. Vou vir aqui em adicionar a nova cor. E eu utilizei também um tom de preto, assim. Tá? Então, basicamente, são essas as cores aqui da minha identidade visual. Beleza? Vai ser esse azul aqui e esse preto. E aí você vai colocar todas as cores aí, enfim, que vai fazer sentido para você. Posso adicionar aqui também o branco, né? Que a gente vai usar bastante. Salvar alterações. Ah, você não tem cor aí definida? Não quer dizer, tá? Agora no criar aí você já vai pegar bem a ideia, tá? Vou voltar aqui. Vou adicionar também as fontes globais, tá? Então aqui eu vou colocar essa fonte aqui, Montserrat. Ó, essa fonte que está aparecendo aqui. Vamos colocar um tamanho aqui. Enfim, essa fonte aqui ela vai aparecer no site inteiro, tá? Então eu quero que nos títulos apareça assim, né? E nas descrições também vou colocar a fonte Montserrat. Vou colocar aqui um tamanho 16, assim mesmo. Um peso 400. Vou salvar as alterações. Então nos títulos a fonte já vai puxar essa. E nas descrições já vai puxar essa e também as cores. Bom, retornando então aqui ao cabeçalho, né? Deixa eu só voltar aqui para ninguém ficar perdido. Você vai vir aqui em modelos, construtor de tema. E você vai criar aqui então o cabeçalho. Clica em cabeçalho, no maisinho. No caso eu já criei ali. Vou clicar em editar. Aqui então vamos criar o cabeçalho do nosso site. O que seria o cabeçalho? Vai ser a parte aqui que vai aparecer o nosso logotipo. O nosso menu. Posso inserir aqui também um botãozinho de pesquisa. E também um botãozinho ali do carrinho, tá? Vai ser esse o nosso cabeçalho. Então eu vou clicar aqui no mais. Vou selecionar essa opção de flexbox. E aqui eu vou selecionar essa estrutura aqui. Com um, dois, três, quatro containers. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no maisinho. Eu vou vir aqui em imagem. Vou arrastar uma imagem para cá. E aqui eu vou colocar já o nosso logotipo. Então eu vou pegar aqui do meu computador. O logotipo ele está aqui já. Está pronto, bonitinho, beleza. Vou clicar em abrir. Selecionar, tá? O logotipo ele está aqui, pessoal. Com o fundo transparente. E nessa resolução aqui, 372 por 139. Então você pode utilizar algo aproximado. Detalhe que eu cortei as bordas dele. Então ele não tem bordas aí ao redor. Vou vir aqui em selecionar. Vou vir aqui no mais também. E eu vou adicionar aqui o menu. Vou arrastar o menu para cá. Pode ver que aqui ele já puxou o menu. Só que aqui ele puxou a minha fonte primária. Eu já vou configurar isso aqui. Vou vir aqui no mais também. Eu quero adicionar um campo de pesquisa aqui. Deixa eu pesquisar aqui por... Aqui, pesquisar. Você pode estar vindo aqui e pesquisando por pesquisa. Beleza? Vou adicionar para cá. Assim, ó. Vou vir aqui no mais também. E vou selecionar essa opção aqui de carrinho do menu. E vou arrastar para cá. Beleza? Está tudo feio isso aqui. Aqui está 4 mil, que é o produto que eu tinha adicionado no carrinho. Agora, a gente vai configurar. A gente vai personalizar item por item para ele ficar bonitinho. Vamos começar aqui pelo logotipo. Eu vou pegar aqui o meu endereço. Aqui, ó. Eu vou copiar. E eu vou vir aqui no logotipo. Link URL personalizado. Eu vou colar. Toda vez que o usuário clica aqui no logotipo, ele vai ser direcionado sempre para a página inicial do nosso site. Enfim, da nossa loja virtual. Aqui em estilo, eu vou deixar ele alinhado para a esquerda. E eu vou colocar um tamanho em pixels. Eu vou colocar uns 150 pixels assim, ok? Bom, aqui no menu, ó. O que a gente vai fazer aqui nesse menu? Pode ver que aqui, ó. Ele puxou o nosso menu. Tá? Que é aquele menu que eu tinha colocado lá no início da aula, né? Lembra que eu coloquei home, loja, minha conta e contato? Então, é esse menu aqui. Tá? Eu só vou vir aqui em estilo, tipografia. Ó, aqui está a minha tipografia primária. Eu vou colocar minha tipografia secundária, desse jeito assim. Aqui também, eu posso até aumentar um pouquinho o peso. Assim. E a cor aqui, eu posso colocar a cor que eu quiser. Ó, tem esse tomzinho de azul. Ou até mesmo um preto. Ó, quando passa o mouse, ele fica assim. Vou voltar aqui. Esse ponteiro aqui, ó. Você configura o estilo dele aqui, ó. Nesse caso, eu vou deixar desativado mesmo. Ó, e quando passa o mouse, que é aqui em hover, eu quero que fique dessa cor assim, ó. E aqui no ativo, eu vou deixar ele da cor preto. Beleza? Aqui você configura os espaçamentos. Só antes disso, eu vou voltar aqui nesse primeiro container. Olha só. E aqui eu vou diminuir a largura. Ó, eu vou deixar a largura 15. E esse segundo aqui, eu vou aumentar a largura. Vamos ver, eu vou deixar aqui um 35. Eu vou clicar nele aqui também. E eu vou deixar ao centro. Esse aqui também vai ficar ao centro. Assim. Eu vou vir nesse outro aqui. Aqui tem a opção de pesquisa. Tá, então aqui, ó. Posso mudar esse textinho, né. Vou botar pesquise. Opa, deixa eu escrever melhor aqui. Pesquise. Três pontinhos. Assim. Aqui tem a opção de eu tirar esse botão, né. Deixar só assim, ó. Nesse caso, eu vou deixar o botão aqui. Posso vir aqui e escolher um ícone pro botão. Vamos colocar esse íconezinho aqui de pesquisa. Assim, ó. Só que vamos tirar aqui esse texto. Vou escolher o texto. Ó, deve ficar assim, tá. Aqui eu não vou mexer. Aqui também eu não vou mexer. Vou vir aqui em estilo. Tipografia vai ser minha tipografia secundária. Assim. Aqui em plano de fundo eu não vou mexer. Aqui no padding. Vou deixar aqui em uns 10 assim. Aqui no botão de enviar. Eu posso vir aqui também. E diminuir. Ó, diminuir o ícone. Assim, né. Pra não ficar tão grande. E aqui o padding. Vamos deixar aqui. Ah, sei lá. 10. Na direita. 10 pixels. Inferior 10 pixels. E esquerda 10 pixels. Então você vê que tá ganhando forma aqui, né. Vamos só vir aqui no container de novo. Colocar o centro. Ó, tá ficando assim, tá. Vamos arrumar esse carrinho feio aqui também. Ó, esse aqui é o carrinho que vai aparecer do lado, tá. Eu vou excluir aqui o preço, tá. Mas se você quiser, você pode deixar o preço. Vou vir aqui em estilo. E aqui você escolhe então as cores, ó. Colocar uma cor preta, né. Quando passa o mouse. Vou deixar essa cor assim. Ó. Vou ajustar também o tamanho desse ícone. Vou deixar assim. Ó, ele tá com uma bordinha também. Vamos ver como é que tira essa borda aqui. Aqui a largura da borda, ó. Vou deixar zerado. Beleza, ó. Tá ficando assim. Deixa eu pegar esse pesquisa aqui. Eu vou diminuir ainda mais esse tamanho. E esse botão aqui, ele tá meio... Tá meio feio. Cara, antes era melhor de configurar isso aqui, tá. O Elementor atualizou e ficou meio... Meio estranho aqui. Achei meio zoado. Mas, enfim. Posso colocar um raio da borda, assim. Não fica legal, né. Vou deixar zerado. Aqui eu vou deixar assim. E aqui... Eu vou deixar esse espaçamento, ó. No mínimo. Desse jeito assim. Agora, vamos ajustar melhor isso aqui, tá. Eu vou clicar aqui no container principal. Aqui a gente ajusta a largura. Ó. Então, ele pode ficar mais largo. Ou menos. Qual é que é a recomendação aqui? Você deixar padrão. Aqui, no caso, é 1140, tá. Pois você deixando 1140, ele vai abrir bonito aí. Enfim, praticamente todos os notebooks. Todos os computadores. Beleza? Então, vou deixar padrãozinho. Esse formulário aqui. Vamos só... Colocar... Uma bordinha aqui. Achar na cor preta, assim. Largura 1. Aí, achei mais bonito assim. Beleza? Vamos ajustar melhor isso aqui. Ó. Esse aqui vai ficar em 15%. Esse aqui eu vou deixar... 45%. Vamos deixar ele ajustado aqui. No final, assim. Esse aqui eu vou deixar... Ele já tá padrão aqui de 25. Vou deixar 25. E esse carrinho aqui, como ele é pequeno... Ele vai precisar só de uns 10%. Talvez menos até. Não, 5 não. Tem que ser 10. Então, aqui é legal fechar os 100%, né. Então, 15. Mais 45. Fecha 60, né. Mais 25. Fecha 85. Mais 10. Fecha 95. Vamos vir aqui nesse aqui, ó. E colocar 50, daí. Se a minha matemática não tiver errada, fechou aí. O 100%, tá. Ainda aqui, ó. Eu vou deixar aqui centralizado. Beleza, ó. Ficaria assim, então. O nosso cabeçalho da nossa loja virtual, tá. Isso aqui, ó. Elemento, o cabeçalho. Isso aqui não vai aparecer depois, tá. Só isso aqui. Então, a gente tem o logotipo. A gente tem o nosso menu. Botãozinho de pesquisa. E o carrinho. Aqui no carrinho, a gente tem que fazer a configuração também. Só que eu vou deixar para fazer depois aqui. Que estiver quase pronta a loja, tá. Vamos ver como que isso aqui fica no tablet. Ó, no tablet tá assim. No tablet, vamos dar algumas alteradas aqui. Eu vou vir nesse aqui, ó. Nesse primeiro, né. Vamos colocar aqui uns 20%, assim. Esse outro aqui. Porcentagem. Vamos deixar em 45. E esse menuzinho aqui. Vamos ver. Vou mudar aqui, ó. Dá para deixar ele assim no tablet. Só que eu teria que diminuir aqui o tamanho também. Assim, ó. Então, podemos deixar assim no tablet, né. Então, só para você entender. Esse primeiro container aqui, eu deixei uma porcentagem maior. Esse aqui, eu deixei um pouquinho menor, né. Para fechar ele os 100%. Então, esse aqui, ó. 20%, 45% dá 65%, né. Mais esse aqui, ó. 25%. Fecha 90%, né. E mais esse outro aqui. 10%. Então, abriria assim no tablet, tá. Detalhe que se você tiver muitos itens aqui no menu, né. Vai abrir um embaixo do outro, tá. Então, aí fica o seu critério, né. Se você quer colocar no tablet. Dessa maneira, assim, ó. Ou, talvez, reduzir mais ali os itens, né. Vamos ver aqui, ó. Ó, dá para diminuir o espaçamento e tal, né. Fica o teu critério, ok. Ó, no celular. Tá tudo aqui meio bagunçado, tá. Vamos clicar nesse primeiro aqui. Esse aqui, ele vai ficar em 100%, esse container. O logotipo, eu vou deixar ele centralizado. E agora, eu vou fazer desse jeito assim, ó. Esse aqui, eu vou deixar em uns 15%. Esse aqui, eu vou deixar em uns 70%. E esse elemento aqui, eu vou deixar em uns 15%. Deixa eu só pegar esse carrinho aqui. Vou vir em conteúdo. Vou alinhar ele para cá. Olha, fica assim. Deixa eu só ver outra coisa aqui. Ó, aqui você pode mudar. No caso, vai ficar assim mesmo. Esse menuzinho, eu vou tirar aqui os espaçamentos. Esse pesquisar, também eu vou tirar. E esse carrinho aqui, também eu vou tirar. Esse carrinho aqui, você pode estar mudando. Ó, deixando ele sólido, ou enfim. Conforme faz sentido para você. Deixa eu ver se eu consigo reduzir ele um pouquinho aqui. Que nesse primeiro container, eu vou zerar aqui. Eu vou colocar 10 na direita. E 10 na esquerda. Vou ter que colocar um pouquinho mais. 15. E 15. Ó, eu estou ajeitando aqui, porque aqui ó, vai ficar uma barra branca. Aqui ó, vai ficar meio quebrado o layout do site, né? Então, tem essa necessidade aqui da gente fazer os ajustes, tá? Ainda aqui, vamos colocar um 20 e um 20 para ver como que vai ficar. Ó, ainda não está bom. Vamos voltar aqui nesse carrinho. E vamos zerar o padding. Ah, agora sim. Agora vai dar. Perfeito. Agora eu venho aqui. Vou deixar ele assim. Tá. Vou voltar aqui para uns 15. E aqui para uns 15. Ó, ficaria assim então. No celular. Vamos só ajeitar esse menu aqui. Vou clicar no menu. Botão alternar. Vou deixar ele preto. E a cor de fundo transparente. Quando passa o mouse, ou seja, não é passar o mouse na verdade, né? Quando clica, né? Porque é no celular. Fica assim. Ó. Beleza. Beleza. Vou vir aqui. Vou deixar aqui em largura total. Sim. Vamos ver como que ficou agora. Aí, agora sim, ó. Agora já está mais bonito aqui o nosso menu. Beleza. E se pesquisar aqui, eu posso deixar ele um pouco menor, se eu quiser. Vou colocar uns 10 aqui na direita. E uns 10 na esquerda. Aí, mais pequeno. Beleza. Ficaria assim então. O nosso menu no celular. Assim no tablet. E assim no desktop. Deixa eu só ajustar aqui que ele puxou pra cá. Aí, agora sim, ó. Tudo bonitinho. Beleza. E beleza. É só você seguir aqui o que eu estou fazendo que não tem erro, tá? Muito importante agora. Vou clicar em publicar. Adicionar condição. Todo o site. Ou seja, eu quero que esse cabeçalho ele apareça no site inteiro. Vou salvar e fechar. Beleza. Vamos vir aqui na nossa página inicial agora. E ó. Já está aparecendo aqui então o cabeçalho do nosso site. Agora vamos criar aqui o rodapé da nossa loja virtual. Que também não tem muito mistério. A gente vai utilizar o mesmo princípio, né? Vou voltar aqui. Modelos. Construtor de tema. Ó. Então a gente já tem o cabeçalho, né? Eu vim aqui em rodapé. Ou full time, né? Vou clicar no mais aqui. Vai abrir o Elementor mais uma vez. Vou fechar aqui. Ó. Aqui está aparecendo o cabeçalho, tá? A gente vai vir aqui embaixo. E vamos fazer o rodapé. Ó. Vou usar o mesmo esquema aqui, ó. Selecionar uma estrutura aqui. Com quatro containers. Vou colocar aqui na cor preto. Detalhe que a largura eu vou deixar padrão. 1140. Vou vir aqui avançado. Eu só vou adicionar aqui um 100 pixels inferior e um 100 pixels superior. Daí eu venho aqui no mais. Vou adicionar uma imagem. E vamos pegar aqui nosso logotipo. Assim. Vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Dar um CTRL C aqui. E colocar nossa página inicial. Vou clicar aqui também. Vou vir em pixels. 150 pixels. E aqui eu vou deixar assim. E assim. Container. Tá? Vamos vir aqui no mais também. Vamos adicionar um título aqui. Eu vou colocar aqui atendimento. Eu quero colocar aqui o horário de atendimento da minha loja virtual, né? E vale ressaltar que, enfim, a loja é sua, né? E você vai configurando aí da maneira que faz sentido para você, para o seu negócio, tá? Eu espero que você pegue bem a ideia, tá? Vou vir aqui, ó. Vou arrastar outro título para cá. Vamos colocar aqui, por exemplo, segunda à sexta, das 8 às 18. Tá? Só como exemplo mesmo. Vamos dar uma quebra de linha aqui. Vamos colocar sábado, das 8 às 12. Enfim, só como exemplo, tá? Aqui para dar uma quebra de linha, ó. Você faz isso aqui, ó. Coloca BR. Assim, ó. Você pode ver que quebrou a linha, tá? Eu venho aqui no estilo. Por branca. Tipografia secundária. Assim. Agora eu posso pegar isso aqui, ó. Copiar. Vim aqui. Colar. Vamos colocar aqui, por exemplo, o endereço. E daí você personaliza aí com as suas informações. Vamos adicionar aqui um texto. Aqui embaixo. Assim. Vamos só reduzir esse texto aqui. Assim. Cor branca. Tipografia secundária. Vamos colocar também redes sociais. Assim. Vou vir aqui no mais. Vou pesquisar aqui por social. E tem essa opção, ó. Ícones sociais. Vou arrastar para cá. E coloquei a dinâmica aqui, então. Aqui tem o nome da rede social. Tem o ícone da rede social que você pode trocar aqui pelo ícone que você quiser. E aqui no link você coloca o link da rede social. Então, vou deixar aqui. Por exemplo, ó. Vamos trocar aqui. Vamos colocar o Instagram. Cadê o Instagram aqui? Vamos pesquisar. Aqui é o Instagram, ó. Tá aqui. Inserir. Aqui eu colocaria o link do Instagram. Aqui tem o YouTube. Vou colocar o link do YouTube. Vamos adicionar mais um item. Tem o WhatsApp. Aqui, ó. WhatsApp. Inserir. Aqui eu colocaria um link para o WhatsApp. Beleza? Alinhamento eu vou deixar para a esquerda, assim. E aqui no estilo eu vou colocar uma cor personalizada. E aqui a cor primária, ó. Você consegue ajustar. Vou deixar transparente. A cor secundária aqui eu vou deixar branco. Quando passa o mouse, a cor secundária eu quero que fique assim. Ó. Você pode configurar animações também quando passar o mouse. Enfim. Fica ao seu critério. Tamanho. Vamos deixar aí uns 20 pixels. O preenchimento. Eu vou deixar assim. E o espaçamento assim. Deixar uns 20 pixels também. Beleza. Tá ficando assim, então, o nosso rodapé. Esse aqui eu posso até diminuir um pouquinho aqui. Vamos ver. Para uns 20. Esse aqui 25. Esse aqui uns 30. Enfim. Você faz essa gestão ali naquele mesmo esquema, né. E você vai ajustando aí conforme a tua necessidade. Vou adicionar aqui também. Uma. Uma barriguinha final aqui. Vamos colocar. Deixa eu ver. Uma cor assim um pouquinho diferente. Ó. Para você colocar aquele textinho de. Todos os direitos reservados e tal. Posso até pegar esse texto aqui, ó. Copiar. Ele já está formatado, né. Colar. Ó. Vim aqui. Só centralizar, né. E daqui eu digito o texto. Então. Todos os direitos reservados. Você coloca o CNPJ da sua empresa. E se fizer sentido. Enfim. É interessante para passar a credibilidade. Beleza. Vamos colocar aqui só como. Exemplo mesmo. Aí. Beleza. Posso até reduzir um pouquinho essa fonte aqui. Para uns 13 assim. Para ficar menor ainda. E esse container aqui. Vamos colocar um preenchimento de 20 superior. E 20 inferior. Ó. Então ficaria assim o rodapé. Na nossa loja virtual. Aí se você quer. Você adiciona mais informações e tal. Opa. Ainda não vou publicar não. Vamos ver como é que está aqui nos outros dispositivos. Ó. No tablet. Está ficando. Assim. Então. Não vou mexer. E no celular assim. Então. Aqui no celular. Eu só vou. Deixar tudo. Centralizado. Olha. Esse container aqui. Deixar assim. Assim. Ao centro. Esse aqui também. Ao centro. E esse aqui também. Tudo centralizado. Vamos só diminuir também aqui. Esses espaçamentos aqui. Vou deixar só. Uns 20 inferior. Aliás. 20 superior e 20 inferior. Aqui nesse atendimento. Eu vou dar uma margenzinha ali para separar um pouco. E uma margenzinha negativa. De uns 10. Eu pego aqui. Copio. Vem aqui. Cola estilo. Vem aqui. Cola estilo. E esse aqui. Vamos só dar uma. Ajustada. Personalizado. Assim. Vamos colocar em porcentagem aqui. 90 por cento. Assim. E esse textinho aqui. Posso até diminuir um pouquinho mais. Para ficar bem. Ali de final mesmo. Bom. Ficaria assim então. No celular. Só esse texto aqui. Vamos centralizar ele. Aí ó. Uma visualização bem legal. Bem agradável. Assim no tablet. E assim. No desktop. Vou clicar em publicar. Agora sim. Adicionar condição. Todo o site. Salvar e fechar. Vamos voltar aqui na minha página inicial. Ó. Tá assim então. Agora vamos fazer a criação então. Da nossa página de home. Que é uma das páginas mais importantes do nosso site. Vou voltar aqui para o meu painel do WordPress. Vamos vir aqui em páginas. Todas as páginas. Aqui está a página de home. Tá. Vou clicar aqui em editar. Aqui vai abrir o editor padrão aqui. De blocos. Enfim. Só que não é aqui que a gente vai fazer. A gente vai editar também. Com o Elementor. Tá. Então vai abrir mais uma vez o editor do Elementor. E a primeira configuração muito importante aqui. Que você tem que se atentar. É a seguinte ó. Você vai vir aqui em configurações da página. Layout da página. Aqui a gente tem algumas opções. Tá. Se você coloca a tela. Do Elementor aqui. Ele vai puxar uma página em branco. Não vai puxar nem o cabeçalho. Nem o rodapé. Se você deixa padrão. Ele vai puxar o cabeçalho. O rodapé. E esse título aqui. Que a gente não quer que apareça. Tá. Então. O que você vai fazer aqui. É colocar Elementor. Largura total. Colocando Elementor. Largura total. Ele vai puxar apenas o cabeçalho. E o rodapé. E aqui a gente é livre. Agora para a gente criar do jeito que a gente quiser. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui. Vou adicionar um container. Pode ser esse aqui mesmo. E agora eu quero falar um pouquinho aqui sobre os banners que eu vou utilizar no fundo. Então olha só. Eu vim aqui no Canva. E eu fiz a criação aqui de dois banners. Deixa eu vir aqui no meu computador. Eu inclusive já baixei eles aqui. Só para você entender. O tamanho desses banners é 1290 pixels de largura e 780 pixels de altura. Então aqui no Canva. Quando você criar os banners. Inclusive você vem aqui em design. Já tem vários modelinhos prontos. Você vem aqui no Canva. Enfim. E pesquisa ali por criar banner para a loja virtual. Eles já vão vir nesse mesmo tamanho ali que eu mostrei. Que é o tamanho ideal. Nesse meu caso aqui eu criei manualmente um. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei um fundo preto. Uma sombra aqui. E uma imagem. Simples assim. Salvei assim. E fiz o download. Baixei esses dois aí. Nesses tamanhos ali. Que eu mostrei. Beleza? 1920 por 780. A altura aqui pode variar. Não precisa ser exatamente 780. Pode ser 700, 800, 1000. Enfim. Vai depender aí do seu projeto. Ok? Mas é nessa base. Se ficar qualquer dúvida referente ao tamanho da imagem e tal. Você deixa aí nos comentários. Inclusive aqui no canal. Eu tenho também um vídeo específico sobre tamanho das imagens. Para você utilizar no WordPress. E eu explico mais a fundo como que funciona. Mas não tem muito mistério. Ok? Eu vou vir aqui. Container, estilo. E eu vou colocar uma imagem de fundo. Então eu vou selecionar aqui no meu computador. O banner ali que eu criei. Eu vou selecionar esse aqui primeiro. Vou abrir. Vou clicar aqui em selecionar. Muito importante agora. Eu vou fazer as configurações aqui do container então. Resolução da imagem completo. Posição, centro, anexo. Rolar. Ou fixo. Fixo é isso aqui. Eu vou deixar rolar. Repetir, não repetir. Tamanho, cobertura. Agora, eu vou vir aqui no layout. A largura. Eu vou deixar padrão. Aqui não precisa colocar 1920, tá? Porque ele já vai puxar automaticamente. Porém, a altura. Eu vou colocar os 780 pixels. Ó. Então ficaria assim. Com o banner inicial aí, né? Do meu site. Posso estar clicando aqui, ó. Para ver em uma nova guia. Ó. Ele vai ficar assim, tá? Detalhe que aqui, pessoal, eu aumentei bastante o zoom aqui. Para ficar melhor para a gente, enfim. Para apresentar as informações. Mas abriria assim, ó. Ó. Aqui diminui também um pouquinho o zoom. Beleza. Agora, dentro disso aqui, eu posso adicionar os textos, né? Então, vamos adicionar aqui um título. E vamos adicionar aqui uma descrição. Daí eu pego isso aqui, ó. Eu coloco ao centro, assim. Coloco alinhado aqui no início. Ainda aqui nesse título, eu venho aqui. Largura personalizado. 50%. Esse outro aqui, mesma coisa. Largura personalizado. 50%. Para quê? Para ficar só desse lado esquerdo, né? Então, do lado direito, você vê que eu tenho um elemento, né? Eu tenho a imagem aqui, né? Do meu banner. E do lado esquerdo, eu coloco o texto, né? Eu faço isso justamente para dar contraste, né? Porque se eu colocar o texto aqui em cima da imagem, talvez não fique uma visualização tão agradável, beleza? Agora, eu vou voltar aqui no chat GPT. E eu vou pegar aqui os meus textos, ó. Vim aqui. Vou copiar esse texto. E, claro, você digita aí o texto que você quer. Ou gera com inteligência artificial. Inclusive, aqui o próprio Elementor, ó. Você pode estar fazendo aqui. Enfim, gerando com inteligência artificial, tá? É só você clicar aqui para iniciar. Porém, ele é um serviço aí pago à parte. Então, enfim, não sei se tem uma versão grátis, tá? Até um tempo atrás tinha uma versão grátis. Depois, você precisava pagar, tá? Porém, atualiza muito rápido. Então, você pode estar explorando essa ferramenta aqui de inteligência artificial. E gerando seus próprios textos com inteligência artificial. Ou fazer como eu fiz ali. E aqui no chat GPT, que é gratuito, né? E você faz aí o mesmo esquema. Vamos colocar aqui. É a fonte, beleza? Esse titulozinho aqui, ó. Que é essa descrição, ó. Aí não vou copiar tudo para não ficar muito grande. Opa, deixa eu fechar aqui. Beleza, eu vim aqui. Ó, vou dar um CTRL V aqui. Perfeito. Vou colocar isso aqui na cor branca. E na minha tipografia secundária. Desse jeito assim. Posso vir aqui em cima também. E adicionar um textinho de bem-vindo. Desse jeito assim. Porém, aqui. Eu vou ajustar para uma fonte menor. Vou deixar assim. Beleza. Cor aqui. Ó, está praticamente pronto aqui o banner inicial do nosso site. Né? Primeira parte aqui do nosso site. Ó, no tablet ficaria assim. E no celular é assim. Vamos ajustar aqui no celular. Ó, vou pegar esse título aqui. Vou vir avançado. Então, você lembra que aqui, ó. No computador, eu botei para ele aparecer 50% só do elemento. Aqui no celular, ele já puxa esse 50%. Porém, aqui eu quero que ele apareça 100%. Esse outro texto aqui, a mesma coisa. Eu quero que ele apareça 100%. E esse texto aqui, eu vou diminuir o tamanho dele. Eu vou colocar aqui um tamanho 36. Assim, tá? Esse outro aqui eu posso dar uma diminuída também. Tamanho 14, beleza. Ah, aqui não ficou espaço entre o cabeçalho aqui. Deixa eu só publicar essa página. Eu vou voltar aqui no meu cabeçalho, ó. Ó, nesse momento eu estou editando o cabeçalho. Vou vir aqui em avançado. Vamos dar um espaçamento assim. Deixa eu ver. De uns 15 mais ou menos. Aí, agora sim. Publicar. Eu vou voltar aqui para a minha página agora. Ainda aqui na página, ó. Posso vir aqui em estilo. E aqui colocar uma posição diferente. Ó, então. Você configura aqui de uma maneira que vai ficar legal. Eu vou deixar padrão meu centro ao centro. Que eu acho que ficou legal desse jeito assim, beleza? Vamos ir mais para baixo aqui. Eu vou adicionar aqui também uns íconezinhos aqui de loja virtual e tal, né? Então, deixa eu ver. Eu vou pegar essa estrutura aqui. Mas eu vou adicionar mais um container assim. E aqui eu vou pesquisar por caixa de ícone. Assim, né? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, compra 100% segura. Compra segura só. Assim. Aí, aqui, você coloca uma descrição. Tá? Vou deixar assim. Aqui no ícone, você muda o ícone. Vamos pesquisar aqui por cadeado. Aqui está tudo em inglês, tá, pessoal? Os ícones, então tem que pesquisar em inglês mesmo, beleza? Aí, vem aqui no estilo, ó. Eu altero a posição desse ícone. Vou deixar assim. Aqui no conteúdo, a cor do título e também o tamanho desse título. Vamos reduzir aqui esse tamanho. Vamos deixar um tamanho 18 mesmo. Assim. E aqui a descrição. Mesma coisa, né? Vamos alterar a cor aqui. Tipografia. Posso deixar até um pouquinho menor, assim, uns 14. Vamos voltar aqui. Regula o espaçamento do ícone. E aqui o espaçamento do conteúdo. Vou deixar assim. Esse ícone aqui. Deixa eu ver. Eu posso mudar ele. Cadê? Aqui. Posso deixar ele assim, ó. Por exemplo. Aí, eu venho aqui. Ícone. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho. E a cor primária eu vou botar assim. E a cor secundária eu vou botar assim. Ó. Então, compra segura. Aí, você pode pegar isso aqui, ó. Copiar. Vim aqui e colar. E vim aqui e colar. Deixa eu só ver como é que está configurado isso aqui. 33. 33. E esse aqui. 33. Perfeito. Agora sim. Daí, eu venho aqui nesse segundo, ó. E aqui eu mudo o título. Vou colocar aqui, por exemplo, satisfação garantida. Vamos mudar o ícone aqui. E vou colocar aqui, enviamos para todo o país. Assim. Vou botar um aviãozinho aqui. Beleza. Ainda aqui, esse container, eu vou colocar ele uma corzinha um pouco diferente. Para ele diferenciar dos outros, tá? Um leve tom de cinza. Beleza? Vamos ler no tablet. O tablet ficaria assim. No celular ficaria assim. Aqui no celular, vamos ajustar melhor isso aqui. Eu vou colocar aqui 50, 20, 50 e 20. E eu vou dar um espaço aqui. Deixa eu ver. Vou pegar esse aqui. Vou dar um espacinho inferior aqui de uns 15. Para ele ficar um pouquinho mais longe, tá? Assim, então, no celular. Aqui no celular, se você quiser, você pode configurar um alinhamento diferente, ó. Eu vou deixar centralizado. Que eu achei legal, beleza? Ó, posso estar clicando aqui em publicar. Para não perder aí o processo que eu estou fazendo, beleza? Aqui você clica também. Ó, para ver como é que está ficando em uma nova aba. Eu só vou dar um espaçamento aqui. Na direita. De uns 50 pixels. Para ficar em duas linhas aqui, tá? Aqui no tablet não vai ficar. E no celular também não. Só que vai ficar esse espaçamento, ó. Daí eu venho aqui. Eu colo. E eu colo. Ficando desse jeito assim. Então, beleza? Vou adicionar mais um container aqui. Vamos configurar agora aqui uns 100 pixels superior. E uns 100 pixels inferior. Aliás, esse aqui eu vou ajustar também aqui o preenchimento. Porém, não vou deixar assim. Vou deixar em 50. E 50. Desse jeito assim, beleza? Vamos ver aqui no mais. Vamos adicionar um título. Então, aqui eu vou colocar. Confira nossas novidades. Assim. Vou colocar ele na cor preta. Centralizado aqui. Beleza. Agora vem a parte mais legal, né? Eu vou vir aqui, ó. A gente tem o layout. O básico. O pro. O geral. Link na biografia. Site único. Vou aqui. O e-commerce. Olha só. Aqui a gente tem as opções do e-commerce. Então, eu vou arrastar para cá. Produtos. E olha só que legal. Automaticamente, ele já vai puxar aqui os produtos da nossa loja virtual. Claro que ele está tudo bugado aqui, né? Porque ele está puxando a fonte principal, né? Para isso, eu venho aqui em estilo. Produtos. Aqui no título. Eu vou colocar uma cor preta. E a fonte. E a fonte secundária. Aliás, posso até aumentar um pouquinho aqui. Sei lá. Deixar um tamanho 18. E um peso 600. Desse jeito assim. Aqui o preço também. Vamos colocar menorzinho. Aqui o preço normal também. Agora já está ganhando forma, tá? Vamos colocar aqui a nossa cor. Então, aqui você vai configurar item por item. Aqui o botão também. Vamos ajustar aqui o botão. Tipografia secundária. A cor do texto aqui eu vou deixar azul. E a cor do fundo eu vou deixar preta. Desse jeito assim. Aliás, a cor do texto vai ficar branco. Eu acho que fica mais bonito. Assim. Então, você vai configurar aqui item por item. Aqui o arredondamento do botão. Espaçamento. Enfim. Alinhar botões automaticamente. Recomendo deixar ativa. Essa opção. Essa oferta relâmpago. Aqui eu vou desativar. Porque eu não acho tão legal. Vou voltar aqui em produtos. Aqui é o espaçamento. Deixa eu só vir aqui em conteúdo. Aqui você vai escolher quantas colunas e quantas linhas você quer que apareça. Nesse caso aqui. Eu vou deixar. Só duas linhas. Assim. Porém quatro colunas. Mas aqui você pode mudar. Por exemplo. Vou botar três. Fica assim. Vou deixar em quatro mesmo. E aqui na consulta. Você vai escolher os produtos que vão aparecer aqui. Então aqui eu vou deixar padrão como produtos recentes. Mas aqui você pode configurar manualmente. Ou enfim. Colocar uma categoria em específico. Para aparecer aqui. Beleza? Enfim. A loja virtual é sua. E você faz essa gestão. Da maneira que você quiser. Ok? Vindo aqui. A gente tem o espaçamento da coluna. Deixa eu botar no máximo aqui para ver como que fica. Em cem. Desse jeito assim. E aqui o espaçamento das linhas. Vou deixar uns cinquenta. Mais ou menos. Ó. Então ficaria assim. Vamos só ver. Esse título aqui. Talvez aumentar um pouquinho mais. Assim. Acho que foi melhor assim. Ó. Está assim então. A nossa loja virtual. Vamos ver aqui no tablet. No tablet. Vamos dar um espaçamento diferente aqui. Vai ficar cem. Vinte. Cem. E vinte. Ó. No tablet aparece por padrão. Três, né? E no celular aparece dois. Ó. Desse jeito assim então. Mas aqui. Você consegue vir aqui ó. Configurar. Se você quer que apareça um. Por exemplo. Ok? Esse título aqui. Vamos reduzir. Para trinta e seis. Aliás. Uns trinta. Assim. E aqui. Vamos deixar assim. Cinquenta. Vinte. Cinquenta. E vinte. Olha. Fica assim então. No celular. Lembrando que aqui ele mostra. O celular mais. Com resolução menor. Né? Porém a maioria dos celulares. Vai abrir mais ou menos assim. Ó. Assim. Talvez. Vai abrir maiorzinho. Tá pessoal? Ó. Então ficaria. Mais ou menos assim. Ok? Vou clicar aqui em publicar. Ou ir mais embaixo aqui. Eu vou adicionar mais outro. Outro. Banner aqui. Né? Eu posso inclusive pegar esse aqui. Copiar. Vim aqui embaixo. E colar. Daí eu venho aqui. Ó. E eu mudo. A imagem. Vamos pegar outra imagem lá. Essa aqui. Aqui vou selecionar. Olha. Daí nesse caso aqui. Ó. Eu vou clicar nesse container. Eu vou colocar os elementos aqui para o fim. Ó. Esse texto aqui. Esse outro texto assim. E esse outro texto assim. Vamos só mudar aqui. Vamos ver. Cadê? Cadê? Aqui ó. Vamos colocar uma headline diferente aqui. Para não ficar igual lá. Assim. E aqui. Uma descrição. Vou dar um CTRL C aqui. Vou vir aqui. E vou dar um CTRL V. Assim. Beleza? Aqui é interessante também. Eu adicionar um botão. Vim aqui no básico. Um botão aqui. E esse botão direcionar o usuário. Para ele ver todos os produtos. Tá? Vou clicar aqui. Aliás. Digitar aqui em ver. Produtos. Aqui você coloca o link da página de produtos. Tá? Deixa eu só abrir aqui em uma nova guia. Para você entender melhor. Você vem aqui em páginas. Todas as páginas. Aqui é a página de loja. Vou copiar esse endereço aqui. Eu vou vir aqui. E eu vou colocar o link. Aí. Tipo. Aqui na home. O usuário talvez ele só vai ver as novidades. Lembrando que aqui você consegue. Como eu mostrei ali. Configurar quantos produtos você quiser. Nesse caso aqui só está aparecendo oito. Mas aqui se você quiser. Sei lá. Colocar 100 produtos. Aí você coloca. Tá bom? A loja é sua. Né? E aqui ó. Quando clica em ver produtos. Daí vê todos os produtos. Da loja. Tá? Vamos adicionar uma flechinha aqui. Para ficar mais bonito. Assim. A cor do texto aqui. Vamos deixar. Preto. E aqui. Nessa cor assim ó. Tipografia secundário. Assim. Beleza ó. Posso aumentar também um pouquinho o peso aqui. Aqui ó. Ó. Clicou em ver produtos. Abre ele completo. Aí no tablet. Ó. No celular ele já ficou. Enfim. Desse jeito assim. Ah. Vamos só excluir esse bem-vindo aqui né. Ó. Aqui no celular se você quiser você centraliza aqui para o centro ou para a direita. Enfim. Como eu falei né. O site ele é seu. A loja virtual é sua. E você vai configurando aí. Conforme faz sentido para você. Tá? Vamos clicar em publicar aqui. Aqui embaixo agora. Tem várias opções né. Você pode adicionar depoimentos. Por exemplo aqui ó. Deixa eu mostrar aqui. No Pro. Ó. Aqui a gente tem algumas opções bem interessantes. Né. Deixa eu ver cadê os depoimentos. Aqui ó. Carrossel de depoimentos. Ó. Então você pode colocar depoimentos de clientes. Deixa eu ver aqui. Três. Ó. Depoimentos de clientes aqui para ir passando. Tá? Ou você pode colocar. Sei lá. Umas perguntas frequentes. Pesquisar aqui por. Abas. Aliás. Sanfona. Aqui ó. Você pode adicionar. Perguntas frequentes. Enfim. É o que fizer sentido para você. Tá? Tem várias opções aqui. Você pode estar explorando. Isso aqui né. Adicionar vídeo. Enfim. O elemento é muito você explorar né. Você aprender aqui. Como que funciona. Tá? No meu caso aqui. Eu vou adicionar as categorias. Tá? Mas aí você faz. Da maneira que você. Achar legal. Beleza? Então eu vou vir aqui no mais. Aliás. Aqui. Eu posso pegar isso aqui ó. Esse container inteiro. Copiar. Vou vir aqui. E eu vou colar. Vou excluir esses produtos aqui. Colocar aqui categorias. Assim. Vou vir aqui no mais. Vou adicionar. Container. Vou clicar nesse container. Direção linha horizontal. Vou clicar aqui no mais. E vou adicionar outro container. Então eu vou duplicar. Eu vou duplicar. E vou duplicar assim. Tá? Aqui no meu. Na minha loja virtual. Pessoal. Eu só tenho quatro. Categorias. Beleza? Então por exemplo. Eu vou arrastar aqui uma imagem para cá. Vamos pegar aqui uma foto que eu já tenho pronta aqui. De notebook mesmo. Assim. Aqui no link. Vamos colocar o URL personalizado. E agora vamos vir aqui no meu painel do WordPress. Vamos vir aqui. Em produtos. Categorias. Aqui ó. Vamos pegar os links das categorias. E colocar lá. Então por exemplo aqui ó. Notebooks. Aqui em ver. Eu vou copiar o endereço do link. Eu vou vir aqui. E eu vou. Colar o endereço do link. Eu posso vir aqui também ó. Vamos duplicar aqui. Vamos colocar aqui embaixo. Vamos digitar aqui. Note. Books. E vamos reduzir né. Para não ficar tão grande também. Colocar um tamanho 18. Ó. Daí quando a pessoa clica aqui em notebooks também. Aqui no link ó. Eu posso vir aqui também ó. Copiar o endereço do link. E colar o link. Ainda aqui nessa imagem. Eu posso adicionar uma borda a ela. Ó. Vamos colocar aqui. Uma borda. Largura 2. Coro preto. O raio da borda aqui. Vamos deixar bem redondo assim ó. Ó. Poderia deixar assim. Vamos deixar um 3. Um 4 aliás. Assim ó. Ó. Daí o zero clica. Ele vai lá para a categoria em questão. Beleza. Mas ainda aqui na imagem. Ó. O que é que é legal você fazer. Aqui é eu passar o mouse. Diminuir. Por exemplo. O brilho aqui ó. Vamos ver como que fica. Ó. Ficaria assim ó. Botar mais brilho. Não. Botar mais brilho. Não fica tão legal. Assim ó. Ó. Aqui está a categoria. Vamos ver se dá para reduzir um pouquinho. Essa imagem talvez. Assim ó. Um tamanho que fica mais proporcional. Né. E daí você pega isso. E você só vem aqui ó. E duplica. Ó. Vou excluir aqui. Vou excluir esse outro. Vou vir aqui. Vou duplicar. E aqui eu vou duplicar. E ainda nesse container aqui. Eu posso diminuir um pouquinho ele. E colocar o centro. Assim. Vou diminuir um pouquinho mais. Assim. Aliás. Eu tenho que vir nesse outro. Aqui. Esse sim. Colocar o centro. Assim ó. Vamos trocar as imagens aqui então. Vamos colocar aqui. Por exemplo. Ah. Joysticks. Ó. Daí você vem aqui. Coloca o link dos. Joysticks. Né. Da categoria. Aqui. Vamos trocar. Vamos colocar aqui. Ah. Consoles. Assim. Essa outra aqui. Vamos trocar também. Vamos colocar aqui. Ah. Headset. Ó. Daí em cada uma. Você vem aqui. E coloca o link da categoria. Ó. Ficaria assim então. Nossa página inicial. Vamos ver aqui no celular. Aqui no celular. Ó. Dá pra gente diminuir um pouquinho. Esses textos aqui. Vou colocar até um pouquinho mais próximo aqui. Assim ó. Eu venho aqui ó. Copiar. Colar estilo. Colar e colar. Ó. Ficaria mais ou menos assim então. No celular. Nossa loja virtual. Assim no tablet. E assim no desktop. Então nesse momento a gente já tem praticamente pronta aqui. A nossa página inicial. Né. A principal página aqui do nosso site. Nossa loja virtual. Vamos ver como que ficou. Ó. Tudo bonitinho. Então é só você seguir aí. A mesma linha de raciocínio. A mesma ideia. Tá. Bom. Agora. O que que falta a gente fazer então? Falta a gente fazer ainda. A página de. Produtos. Né. Vou clicar aqui em ver produtos. Ó. Vamos personalizar. Vamos ajustar bonitinha. Essa página de produtos. A página aqui de resultado de pesquisa também. Ó. Vou fazer uma pesquisa aqui. Ó. Tá toda feia né. Vamos ajustar isso também. Vamos clicar aqui num produto. Aqui no produto. Vamos colocar aqui uma calculadora de frete também. E vamos personalizar essa página individual de produto. Depois vai ter esse menuzinho aqui do carrinho também que a gente vai personalizar. Aqui o ver carrinho. Ó. A gente vai personalizar isso aqui também. A gente vai personalizar a página de finalização de compra. Aqui tem a página de minha conta também que a gente vai personalizar. Além disso tem a página aqui de contato né. Porque a gente vai colocar ali um formuláriozinho de contato e tal. E mais algumas outras configuraçõezinhas aí. Que a gente vai estar fazendo então na nossa loja virtual. Beleza. E bom. Para agilizar o nosso processo aqui. Olha só. Eu vou vir aqui editar com o Elementor. Vai abrir o editor do Elementor mais uma vez. E eu vou deixar essa nossa página de home aberta. Aqui nessa aba aqui do navegador tá. Porque eu vou pegar alguns elementos prontos aqui. Para mim conseguir colar já nas outras páginas. Isso vai otimizar bastante o nosso processo. Beleza. Bom. Eu vou vir aqui então. Aqui tem outra aba ó. Então aqui fica a home. E aqui outra aba do WordPress tá. Eu vou vir aqui em modelos. Construtor de tema. Agora. Eu vou vir nessa opção aqui ó. Arquivo de produtos tá. Que essa aqui vai ser a página de loja. Então eu vou vir aqui. E vou adicionar um novo modelo. Eu vou fechar aqui. Eu vou vir aqui no maisinho. Aliás. Eu vou pegar aqui ó. Isso aqui ó. Eu vou copiar. Eu vou vir aqui. E eu vou colar. Só para você entender melhor ó. Eu vou excluir isso aqui. Eu vou colocar aqui. Produtos. E eu vou vir aqui. Eu vou tirar essa imagem aqui. E eu vou deixar o fundo preto mesmo. Assim. E a altura aqui. Eu vou colocar. Sei lá. Uns 400 pixels. Esse textinho aqui. Eu posso deixar ele. Ao centro. Desse jeito assim. Aliás. Aqui dá para colocar menos ainda. Uns 300 tá. Bom. O que eu vou fazer agora. Eu vou vir aqui. No maisinho. Flexbox. Assim. Vou deixar tudo padrão aqui. Preenchimento. Sem superior. Sem inferior. Vou vir aqui no mais. E agora tem essa opção aqui ó. Arquivar produtos. Então eu vou arrastar para cá. Ó. Puxou assim. Tá. Porém agora eu vou vir aqui ó. Na minha home que está aberta. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou copiar. Eu vou vir aqui. E eu vou colar estilo. Ó. Desse jeito assim. Então essa aqui vai ser a nossa página. De loja. De produtos né. E você vê que já está toda. Já otimizada né. Porque eu só copiei. E colei. Ok. Só vamos ajustar aqui no tablet. Assim. Aqui no celular. Vamos colocar só uns 50 aqui. 50, 20. 50, 20. Assim no celular. Assim no tablet. E assim. Vou clicar em publicar. Adicionar condição. Todos os arquivos de produtos. Vou clicar em adicionar outra condição aqui. E também eu vou colocar. Categorias de produto. Todos. Vou salvar e fechar. Vamos vir aqui na minha página. Inicial. Vamos vir aqui em loja. E ó. Nesse momento você vê. Que aqui vai puxar todos os produtos. Que eu tenho na minha loja. Já está configuradinho. Tá. Vou voltar aqui na home. Vou vir até embaixo aqui. Na categoria. Ó. Categoria notebooks. Vou clicar aqui. Ó. Já puxou tudo bonitinho. Tá. Antes estava desconfigurado. Ó. Agora cada categoria. Que você abrir. Vai puxar tudo bonitinho. Aqui. Os itens dessa categoria. Beleza. Agora vamos vir aqui também no painel. Modelos. Construtor de tema. Resultados da pesquisa. Vou vir aqui. Vou adicionar um novo modelo. E eu vou fazer parecido com o que eu fiz ali. Vou fechar aqui. Ó. Vamos pegar aqui. Isso aqui ó. Vou copiar. Vou vir aqui. Vou colar. Vou excluir. Vou excluir. Vou colocar aqui. Resultados da sua pesquisa. Assim. Vou colocar aqui. 100% centralizado. Vamos vir aqui. Vamos tirar essa imagem. Colocar na cor preta. E aqui 300 pixels. Igual eu fiz lá. Ó. Beleza. Agora o que eu faço? Adiciono outro container aqui. Aí. Vou deixar assim. Aqui já vou deixar em 20. Em 20. Vou vir no maisinho. Arquivar postagens. Ó. Vou arrastar para cá. E agora é só a gente configurar aqui. Colunas eu vou deixar 4. Tamanho da imagem. Completo. Aqui a proporção eu vou deixar em 1. Porque ela fica quadrada, né? Vou tirar esses comentários aqui. Essa data também. Aqui tem esse botão de ler mais, né? Vou colocar aqui. Ver produto. Assim. Vamos só mexer aqui. No título. Deixar a cor secundária assim. Aliás. Cor preta, né? Tipografia secundário. Aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Beleza. Esse ver produto aqui vamos deixar nessa cor assim. Cor secundária. Beleza. Eu vou tirar aqui no conteúdo o resumo. Assim. Beleza. Ficaria assim, tá? Esse aqui é um errinho aqui que está dando, tá pessoal? Isso aqui pode ignorar, beleza? Vamos ver aqui no tablet. Ó. Ficaria assim. E no celular ficaria assim. Vamos só ajustar aqui a proporção da imagem para 2 assim. E colunas para 2 também. Ó. Beleza. Eu vou clicar em publicar. E isso aqui ele vai estar incluído aí nos resultados de pesquisa. Então vou salvar e fechar. Beleza. Vamos voltar mais uma vez aqui nas páginas iniciais. Vamos pesquisar aqui por Play, por exemplo. Resultados da pesquisa. Ó. Vai aparecer aqui os produtos. Beleza. Fazer outra pesquisa. Ó. Tá aqui. Então. Beleza. Vamos voltar aqui na página inicial. E agora vamos personalizar então a página individual de produto. Que é essa página aqui que tem o produto. Beleza. Antes disso. Eu vou configurar aqui a calculadora de frete. Ali para aparecer na página do produto. Tá. Para configurar essa calculadora. A gente vai precisar de um plugin específico para essa função. Tá. Pois nativamente não tem essa função aqui. Então para isso eu vou vir em plugins. Adicionar plugin. Vou pesquisar aqui por simulador de frete. Vamos ver se vai aparecer. Aqui ó. Simulador de frete para o e-commerce. Tá. Eu vou instalar esse plugin aqui. Plugin instalado. Vou clicar em ativar. Beleza. Ó. Aqui nos plugins ó. Eu vou clicar nas configurações desse plugin. E vou deixar ativado. Tá. Detalhe que aqui. Olha só. Ele dá. Esse shortcode. Tá. Eu vou copiar esse shortcode aqui. Ó. Copiei. E eu vou colar lá na página individual do produto. Tá. Aqui tem algumas configurações. Ó. Que você pode estar fazendo. Tá. Então nada de muito diferente. Beleza. Então vamos lá. Então criar agora essa página individual de produto. Para isso eu vou vir aqui em modelos. Construtor de tema. Produto individual. E vamos adicionar um modelo então. Como que vai funcionar. Eu vou clicar aqui no mais. Vou adicionar um flexbox. Vou selecionar esse aqui. Tá. Vou deixar tudo padrãozinho aqui. Daí vai vir no maisinho. E aqui ó. Já tem. Enfim. Tudo preparado aqui. Tudo pronto. Só para a gente adicionar. Então por exemplo. Primeira informação importante aqui. Que eu vou adicionar. São as imagens do produto. Vou arrastar para cá. Deixa eu só vir aqui nas configurações. Visualizar configurações. Eu vou colocar aqui. O Playstation 5. Ó. Que eu adicionei todas as imagens. Daí vai puxar as informações dele aqui. Tá. Ó. Tá aqui então. Deixa eu tirar esse oferta. Aqui você regula então. Espaçamento. Isso aqui é padrão. Tá pessoal. Em todas as páginas. Em todos os produtos. Vai puxar automaticamente aqui. A imagem. Beleza. Aqui as miniaturas. Ó. Tipo de borda. Você pode adicionar uma bordinha assim. Né. Vamos colocar aqui. Largura 1. Borda. Borda. Preto. Espaçamento. Ó. Vou colocar assim então. Aí o usuário vai mudando aqui as imagens. Vai puxar automaticamente lá. Vou vir aqui no maisinho também. Vamos adicionar então. O título do produto. Ó. Aqui já puxou automaticamente. Vamos configurar aqui. A cor preta. Assim. Vamos vir aqui no mais. Vamos ver. Dá para colocar. Aí do jeito que você quiser. Tá. Ah. Quer colocar o preço do produto. A descrição. Vamos ver aqui. O conteúdo do produto. Ó. Vou arrastar para cá. Ó. Puxou toda a descrição. Deu. Vem aqui. Coloco na minha fonte. Beleza. Vamos adicionar também. O preço do produto. Ó. Vou colocar aqui embaixo o preço. Ó. Puxou o preço então. Vamos só configurar. Aqui a fonte. Beleza. Eu vou vir aqui também. Eu vou pesquisar por. Shortcode. Desse jeito assim. Vou arrastar para cá. E vou dar um Ctrl V. Para colar aqui. A minha. O meu shortcode aqui. Do plugin. Simulador de frete. Tá. E nesse momento você vê. Que já aparece aqui. Ó. A opção para a pessoa simular. O frete. Ok. Vou vir aqui no maisinho também. Ah. Muito importante colocar a página aqui. Para colocar o produto no carrinho. Né. Então vou arrastar para cá. Ó. Vai aparecer assim. Então a quantidade em estoque e tal. Você pode estar mudando aqui. Vamos só personalizar. Esse botão. Vou deixar ele na cor. Preta assim. Beleza. Aqui a quantidade. Você consegue estar mudando também. Interessante deixar. Para o usuário. Conseguir selecionar. A quantidade que ele quer. Aqui as variações. Também você consegue. Personalizar. Da maneira que você. Quiser. Beleza. Então aqui você faz toda essa. Gestão. Ok. Vamos vir aqui no mais também. Deixa eu ver. O que mais que dá para colocar aqui. Metadados do produto. Ó. Vou arrastar para cá também. Aqui então vai puxar a categoria. Aqui logo. Abaixo do título. Vamos trocar a cor aqui. Assim. Tipografia. Beleza. E daí fica o seu critério. Né. Aí o que você quer ir adicionando. Beleza. Deixa eu ver. Conteúdo do produto. Já foi. Vou adicionar. Essa opção aqui. De informações adicionais. Aqui embaixo. Assim. Ó. Vamos só. Ajustar aqui. Tipografia. Aqui eu vou reduzir um pouquinho. Beleza. Ó. Ficaria mais ou menos. Assim. Então. Aqui. Eu vim aqui na minha página de home. Eu vou pegar aqui. Esse container já pronto. Né. Para a gente economizar tempo. Eu vim aqui. Vou colar. Aqui eu posso colocar. Sei lá. Produtos relacionados. Desse jeito assim. E aqui nos produtos. Eu venho em consulta. Aqui está os mais recentes. No caso eu coloco. Relacionados. Aqui puxou só um. Ou seja. Esse produto aqui. Ele é da mesma categoria. Que esse aqui. Que eu estou cadastrando. Tá. E daí puxou. Só um produto. Claro. Na sua loja virtual. Aí você vai ter. Vários e vários produtos. Né. Então vai estar puxando. Todos os produtos relacionados. Aqui. Embaixo. Ok. No tablet. Ficaria assim. No celular aqui. Olha. Já está todo configurado. Só que eu vou ter que dar uma margem. Negativa nisso aqui. Porque ele está. Um pouquinho para cima. Aí eu vou deixar assim. Mais ou menos. Esse texto aqui. Vamos colocar ele. Menorezinho. Assim. Perfeito. Beleza. Vou vir aqui. Ó. Exibir condições. Produtos. Salvo e fecha. Ó. Vamos voltar aqui na página inicial. Então. Vou vir aqui em loja. Vou selecionar aqui um produto. Ó. Todos os produtos que você abrir. Vai abrir aqui as imagens dele. Tudo bonitinho. Aqui o CEP. Ó. Enfim. O usuário vai vir aqui. Vai preencher o CEP. Vai aparecer a taxa. Então. Para esse CEP. Né. Enfim. A taxa que você configurou antes lá. Aqui a quantidade. Os produtos relacionados. Beleza. Isso aqui então seria a página individual de produto. Vamos fazer aqui também pessoal. A página de carrinho. Ó. Que faltou. Né. Que eu não tinha feito antes. Então para fazer isso aqui a gente tem que editar aqui o cabeçalho do site. Então você vem aqui em editar cabeçalho. Ou vem aqui no painel do WordPress. Vem aqui em modelos. Construtor de tema. E vamos achar aqui o cabeçalho. Tá aqui. Vamos editar. Beleza. Eu vou abrir aqui ó. Daí aqui eu venho em estilo. E aqui eu consigo fazer toda a edição. Tá. Por exemplo aqui ó. Os produtos ó. Vamos colocar ó. A fonte secundária. Aqui eu posso aumentar um pouquinho o peso. Assim eu posso configurar a cor. Aqui no caso das variações né. Aqui o preço do produto. Ó. Vou deixar assim. Cor azul. Aqui desse jeito. Enfim. Você vai configurando aqui um por um. Aqui os botões ó. Eu vou colocar empilhado assim. E a tipografia. Secundário. Assim. Vamos colocar só. Um 600 assim. Beleza. Aqui a cor de fundo. Cor de fundo. Posso deixar preto. Vindo mais pra baixo aqui. O botão de finalização de compra. Cor de fundo. Vou deixar preto. Aqui as mensagens ó. Vou deixar. Tipografia secundária né. Que enfim. Pode aparecer aqui. Deixa eu ver o que faltou aqui. Entidade. Beleza. Enfim. Vou deixar assim tá pessoal. Mas aí você consegue configurar mais a fundo aí né. Conforme for a tua necessidade. Tá. Aqui vai aparecer todos os produtos aí que tiver no carrinho. Ok. Vou publicar aqui. Beleza. Vamos configurar agora a página de finalização de compra. Tá. Vamos só ver como é que tá ficando aqui. Vamos ver aqui na loja. Vamos abrir um produto. Ó. Tá aqui. O produto né. No caso ele já tá aqui no carrinho. Posso remover do carrinho. Ó. Daí vai aparecer assim ó. Que é as mensagens ali que eu configurei. Aí tô aqui. Ah. Adicionei no carrinho. Ó. Comprei. Ó. O produto foi adicionado ao carrinho. Tá aqui o carrinho ó. Aí tem a página de. Do carrinho né. De ver carrinho. Que é essa aqui. E a página de. Finalização. De compra. Né. Que a gente vai fazer. Agora então. Vou vir aqui no meu painel do WordPress. Vou vir aqui em páginas. Todas as páginas. Página de carrinho. Então. Vou fazer de carrinho aqui primeiro tá. Vou editar. Aqui. Ó. Ele já abriu aqui um modelinho. Porém a gente vai editar com o Elementor. Vai abrir aqui o editor do Elementor mais uma vez. Eu vou clicar nessa página de carrinho. Eu vou vir aqui. O layout dessa página vai ser. Elementor. Largura total. E eu vou excluir. Tudo isso aqui ó. E vou adicionar. Um novo container. Vou colocar aqui. 100 pixels. Opa. Assim. 100 pixels. 20. 120. Vou vir aqui no maisinho. Agora eu vou. Vim aqui nas opções do. O commerce. Aqui ó. Aqui a gente tem então. Carrinho percorrido do. O commerce. Ou carrinho. Ó. Vamos arrastar o carrinho pra cá. Ó. Pode ver que agora a página de carrinho. Ela ficou bem mais bonita. Do que ela tava. Antes. Tá. Então você consegue fazer toda a personalização. Dessa página de carrinho. Aqui. Ó. Você consegue. Mudar os textos. Aqui tem a opção de cupom também. Se você. Enfim. Você pode tá criando cupom lá no commerce. Aqui o valor total. Aqui no estilo. Ó. Você pode tá mudando. Olha o fundo. Nesse caso. Vou deixar branco mesmo. Ó. Ficaria assim. A página de carrinho. Inclusive aqui em cima. Você consegue vir aqui. Vou adicionar aqui um. Container. Altura. 300. A cor. Vamos colocar aqui. Cor preta. E vamos adicionar um título. Vamos escrever aqui carrinho. Assim ó. Vamos deixar centralizado aqui. Beleza. Assim ó. Ficaria assim então. A nossa página de carrinho. Daí você personaliza aqui. Os botões. Você personaliza. Todas as informações. Do jeito que você quiser. Enfim. Como ficar melhor aí. Pra você. Pro seu negócio. Ok. Ó. Aqui no celular. Já fica. Automaticamente. Tudo otimizado. Eu vou publicar. Eu vou voltar aqui. No meu WP Admin. Todas as páginas. Agora a página de finalização de compra. A gente vai utilizar. Esse mesmo princípio. Ó. Editar com Elementor. Deixa eu voltar aqui no meu. WP Admin. Porque eu quero. Eu quero pegar aquele bannerzinho pronto ali. Esse aqui ó. Cadê carrinho. Aqui editar com Elementor. Esse bannerzinho aqui ó. Isso aqui você pode colocar uma imagem. Se você quiser atrás. Ou enfim. Fazer o que faz sentido pra você. Ó. Vou copiar. Vou vir aqui. Vamos excluir isso aqui. Vamos colocar aqui. Elementor largura total. Assim. Vou vir aqui. Vou colar. E aqui. Finalização de compra. Agora o que que eu faço aqui também. Eu pego esse container. Ó. Que ele tá pronto. Copio. Venho aqui. Colo. Vou excluir o elemento de carrinho. Vou vir aqui no WooCommerce. Cadê WooCommerce? Aqui. E vou achar a opção aqui de Checkout. Né. Ou seja. Finalizar compra. Aqui ó. E aqui vai puxar então. Todas as informações de finalização de compra. Tá. Você consegue vir aqui ó. Arrumar o layout. Duas colunas. Ou uma coluna. Coluna direita fixa. Ó. Você pode deixar fixa a coluna. Se fizer sentido pra você. E aqui você muda né. Você coloca aqui o nome da pessoa. O sobrenome. O nome da empresa. Enfim. Você faz toda a gestão. Aqui. Beleza. Aqui dá entrega também. Ó. Informações adicionais. Pedido. Cupom. Então aqui você vai mudar todos os textos. Textos né. Se porventura vier algum texto em inglês aqui. Você consegue tá mudando. E aqui em estilo. É a mesma coisa né. Você vem aqui. E você muda toda a tipografia. Ó. Pode ver que aqui no caso são várias tipografias né. São vários textos. Então você muda. Texto por texto. Ó. Já fica tudo automaticamente aqui. Otimizado para o celular. Beleza. Vou vir aqui em publicar. Mais uma vez. Vou voltar aqui para. O WP Admin. Vou vir aqui em páginas. Todas as páginas. Vamos editar agora a página de minha conta. Editar. Editar com Elementor. A gente vai fazer o mesmo esquema tá pessoal. Então vocês veem que é bem tranquilo. Ó. Vou excluir isso aqui. Posso pegar aqui ó. Copiar. Vou vir aqui colar. Minha conta. Vou pegar o container né. Por quê? Porque o container ele já tá configurado ali com as margens tudo. Ó. Vou vir aqui. Vou excluir. Vamos achar o. O Commerce aqui. E aqui ó. Minha conta. Ó. Beleza. Tá bem mais bonita a página. Do que tava antes. Então essa página vai aparecer aqui. Aí pros usuários. Aí pra eles se cadastrarem no seu site. Né. Aqui você faz as tradições. Né. Você muda aqui. O layout. Ó. Da maneira que você quiser. Vou deixar assim. Em abas. Aqui tem mais opções. Ó. Que você consegue tá configurando mais a fundo. Aqui nas abas. Ó. Vamos colocar aqui. Um plano de fundo. Assim. Ó. Ativo. Vamos deixar. Preto também. Quando passa o mouse. Plano de fundo. Vamos deixar azul. Assim. Ativo. Assim. A cor do texto ativo aqui. Vamos deixar preto. O normal aqui. Vamos deixar. Branco. Só que no hover. Essa cor aqui. Ó. Ó. Ficaria assim então. Tipografia. Secundário. Ó. E os outros elementos aqui. Né. Você consegue tá mudando também. Botando tudo com a sua. Tipografia. Ó. No celular. No celular. Tudo bonitinho. Publicar. Vamos acessar mais uma vez aqui. A nossa loja virtual. Pra ver como que tá ficando. Então. Ó. A loja. Tá aqui. A barra lateral aqui do carrinho. O carrinho tá assim. O pagamento. Tá assim. E a página de minha conta aqui. Que vai aparecer pro usuário. Ok. Bom. Nesse momento então. O que que falta a gente fazer. Falta a gente fazer aqui uma página de contato. Né. É muito importante ter aí na sua loja virtual. Uma página de contato. Um formulário. Né. Pros usuários entrarem em contato. Tirando dúvidas. Enfim. Dando sugestões e tal. Ok. Bom. Pra isso então. Vou voltar aqui no meu painel. Do WordPress. Vou vir em páginas. Todas as páginas. Contato. Editar. Editar com Elementor. Abrindo o editor do Elementor. Mais uma vez. Layout da página. Elementor. Largura total. Vou pegar aqui ó. Esse banheirinho pronto. Ó. Vou vir aqui. Vou copiar. No caso aqui. Vai ser contato. Né. Aqui em vez de digitar pessoal. Você pode fazer assim também ó. Vem aqui nas tags dinâmicas. E aqui coloca título do post. Assim ó. Aí vai puxar automaticamente o título da página. Tá. Nesse caso eu optei por. Digitar mesmo ali. Mas enfim. São formas diferentes de fazer. A mesma coisa. Tá. Vamos ver aqui no maisinho. Vou adicionar. Esse container aqui. Essa estrutura aqui de container né. Vamos configurar aqui. 100. 20. 100. E 20. Aqui eu vou adicionar um título. Então vou colocar aqui. Entre em contato com a nossa loja. Vamos colocar aqui uma cor preta assim. Aqui eu acho interessante também. Adicionar uma lista de ícones. Assim ó. E daí colocar. Sei lá. Whatsapp. Vamos colocar aqui. Um e-mail aliás. Um e-mail primeiro. Aqui ó. Aliás vamos colocar um envelope aqui. Que fica melhor. Assim. O e-mail né. Daí que no texto. Você coloca. Né. O seu e-mail. Ó. Vou colocar assim. De exemplo. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou copiar. Link. Mail. To. Dois pontos. E eu vou colar. O que que eu fiz aqui. Toda vez que a pessoa. Clicar aqui nesse e-mail. Vai abrir o aplicativo de e-mail dela. Aí do celular ou do computador. Pra ela tá enviando um e-mail. Ok. Aqui. Posso fazer a mesma coisa com o telefone. Tá. Então vamos colocar aqui por exemplo. O telefone. Aqui no ícone. Vamos escolher. Um ícone aqui de telefone. Ou de whatsapp. Enfim. Aqui no telefone. Tel. Dois pontos. Ele coloca ali o código do país. O código do estado. E os nove números do telefone. A pessoa clicou aqui. Vai abrir aí no celular dela. Pra ela já fazer. A ligação. Beleza. Aqui posso colocar também. Um whatsapp. Aqui vamos inserir. Aqui ó. W.A. Ponto. M.E. Barrinha. Código do país. Código do estado. E nove números do whatsapp. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. O usuário clicou aqui. Já vai ser direcionado para o whatsapp. Só vamos colocar aqui. Um número né. Do whatsapp. Beleza. Aí você coloca aqui. Quantos contatos você quiser né. Ah. Quer colocar o instagram. O facebook. Enfim. Fica a seu critério. Vou dar um espaço aqui. Uns 20 pixels. Assim. O ícone eu vou deixar ele assim. Eu vou aumentar um pouco esse ícone. E o texto eu vou colocar aqui. Minha tipografia. Normal. Desse jeito assim. Aí aqui do ladinho. Eu vou colocar um formulário de contato. Aqui ó. Tem a opção de formulário aqui no Elementor Pro. Eu vou arrastar para cá. E aqui então o usuário ele consegue preencher as informações. E está entrando em contato com você. Tá. Eu vou tirar esse rótulo aqui. Eu vou adicionar um item. Eu vou colocar. Deixar texto né. Eu só vou colocar aqui o assunto. Assim. Aqui no espaço reservado. Eu vou colocar assunto também. Vou deixar obrigatório. Então. O usuário vai ter que colocar o nome dele. Que é obrigatório. O e-mail dele. Que é obrigatório. O assunto desse contato. Que é obrigatório né. E a mensagem. Vou deixar como obrigatório aqui também. Aí. Ah. Você quer pedir outra informação. Como por exemplo. O telefone desse cliente aí. Né. Desse futuro cliente. Você vem aqui. Coloca. Telefone. Né. E escreve aqui. WhatsApp. Digite seu WhatsApp. Digite seu telefone. Que o usuário vai digitar. Ali. Observações mais importantes aqui. Deixa eu só configurar. O botão. Vou deixar assim mesmo. Enviar. Já vou personalizar o botão. Tá. Ações após o envio. Toda vez que o usuário preencher aqui. Você vai conseguir coletar os envios. Ou seja. Os envios. Eles vão aparecer ali. No seu painel. Do WordPress. Deixa eu só sair daqui. Ó. Você vem aqui. Em Elementor. Envios. E vão aparecer todos aqui. Tá. Enfim. Se 100 pessoas entrarem em contato com você. Através daquele formulário. Vai aparecer aqui todos os nomes. Os e-mails. Os assuntos. As mensagens dessas 100 pessoas. Todo listado. Um a um. Tudo separadinho. Tudo bonitinho. Ok. Essa opção coletar envios. Tem essa outra opção. E-mail. Tá. Aqui. Coletar envios. Ó. Você vai estar recebendo a mensagem da pessoa ali. Tudo no seu e-mail. Ok. E ainda aqui. Você tem outras opções. Você pode direcionar a pessoa para uma outra página. Daí por exemplo. Opção redirecionar. Tá. Você vem aqui. Redirecionar. Cola o link da página que você quer. Redirecionar. Vamos vir aqui por exemplo. Integrar com o ActiveCampaign. Com outra ferramenta aqui de e-mail marketing. Enfim. Tem uma aula específica aqui do canal. Que eu fiz sobre o formulário do Elementor Pro. Então você pode estar acompanhando. Depois é só pesquisar no canal o que você acha. Mas a princípio. Eu vou te ensinar o básico aqui. E daí conforme você. Enfim. Quiser fazer coisas mais avançadas aqui. Daí fica ao seu critério. Beleza. Aqui em mais opções. Você pode personalizar as mensagens. Então aqui ó. Mensagem enviada com sucesso. De erro. Você personaliza uma a uma. Vou vir aqui no formulário. Vou colocar tudo com a tipografia aqui. Secundária já. Aqui ó. O campo também. Assim. Aqui. Os botões. O botão aliás né. Cor de fundo. Vou deixar. Um preto assim. Ou enfim. Você coloca um azul aí. Uma cor da sua identidade. Visual. Ó. Aqui as mensagens. Que vão aparecer abaixo aqui né. Quando o usuário. Enviar. Enfim. Vou clicar aqui em publicar. Vamos abrir uma nova guia. Beleza. Essa aqui seria a nossa paginazinha de contato. Bem padrão mesmo. Bem simples. Vamos criar também uma página 404. O que seria uma página 404? Seria por exemplo. Aqui ó. Deixa eu dar um exemplo para você tá. Ó. Vamos supor. Que você tenha esse produto. Aqui. Tá. Esse produto aqui. Ele tem um link. Que é aqui ó. Canal. Aprenda um site. Ponto com barra. Produto. Barra o nome do produto. Então vamos supor que esse produto. Você esteja anunciando. Ele esteja aparecendo no Google. E tal. Você enviou ele aí por rede social. E depois esse produto. Você vai excluir ele da sua loja. Né. Aí quando a pessoa lá acessar novamente. Esse produto aqui. Vai aparecer uma página de erro. Né. Vamos colocar um texto aleatório aqui ó. Vou abrir. Ó. A página não pode ser encontrada. Sempre quando uma pessoa colocar um link. Do seu site. Enfim. Ou digitar. Ou entrar em algum link que não existe mais. Vai aparecer a página 404. Né. Então como que a gente faz essa página 404. É bem fácil de fazer também. Aqui no painel do WordPress. A gente vem em modelos. Construtor de tema. Aqui ó. Erro 404. Paginazinha bem simples e rápido aqui pra gente criar. Aqui tem alguns modelinhos prontos ó. No caso eu vou criar aqui junto com você. Ó. Vou adicionar um container aqui. A altura desse container. Eu vou colocar VH. Assim. Eu vou colocar 90 VH. Ou seja. Vai abrir 90% do tamanho da tela. Aí do usuário que estiver acessando. Tá. Independente do tamanho da tela. Vamos colocar aqui. Cor preta mesmo. Assim. E vamos adicionar aqui. Um. Textinho. Deixa eu achar aqui. Título. Beleza. Vamos adicionar 404 mesmo. Aumentar esse tamanho. Assim. Deixar centralizado. Esse aqui também. Vamos adicionar um textinho embaixo aqui. Vou digitar assim. Esta página não existe. Ok. Vamos centralizar. Isso aqui pessoal. É padrão em qualquer site. Todo site tem isso aqui. Se você entrar em uma página. De um site que não existe. Vai aparecer essa página aqui. 404. Tá. Publicar. Incluir na página 404. E salvar. Beleza. O usuário vai estar aí. Enfim. Vai acessar um link aqui que não existe mais. Vai cair na página 404. Beleza. Observações finais aqui então. Vamos vir aqui no painel do WordPress. Aparência. Personalizar. E aqui eu vou definir a favicon. Que é esse iconezinho aqui. Eu não estou com o meu mouse. Aqui é do navegador. Vou vir aqui em selecionar ícone do site. Aqui você configura. Vou colocar só como exemplo. Esse pedacinho de logotipo aqui. Mas é o ideal. É você colocar um ícone aí. Personalizado. Tá. Tá publicado. Vamos voltar aqui na nossa página inicial. Então chegamos ao fim. Da nossa loja virtual. Peço para você que você deixe nos comentários. Se deu certo para você. Que você dê. Enfim. O feedback aí. Dessa aula. Porque enfim. É muito importante. O teu feedback. Se faltou alguma coisa também. Que eu esqueci aí. Às vezes a gente esquece de alguma coisa. Você pode estar comentando. Mas a princípio era isso. Eu te ensinei como criar toda a estrutura e tal. Claro que tem muitas outras configurações aí. Que dá para fazer. Então você pode inclusive estar acessando aqui o meu canal. E vendo outras configurações aí. Enfim. Eu ensino como instalar o pixel do Facebook. As tags do Google. A como colocar botão de WhatsApp. A como criar ali as páginas de política de privacidade. De termos de uso. A como deixar o teu site. Enfim. A tua loja mais rápida. Então uma série de configurações que você aprende aqui no canal. Tudo sobre WordPress. Sobre Elementor. Sobre criação de sites. Beleza? Valeu. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.